Caminho a Cristo Ellen G. White O amor de Deus O amor de Deus A natureza e a revelação Nos dão testemunho do amor de Deus Nosso Pai Celeste É a fonte de vida, sabedoria e felicidade Contemple as belas e maravilhosas obras da natureza Observe o modo admirável com que ela se adapta às necessidades do ser humano E de todos os demais seres viventes O sol e a chuva que alegram e refrigeram a terra As colinas, os mares, as planícies Tudo nos fala do amor daquele que tudo criou É Deus quem atende as necessidades diárias de todas as suas criaturas Como o salmista expressa em palavras tão belas Tudo o que vive olha para Ele com esperança E Ele dá alimento a todos no tempo certo Ele abre a mão e com a sua boa vontade E com a sua boa vontade satisfaz a todos os seres vivos Deus criou o ser humano perfeitamente santo e feliz A terra era linda ao sair das mãos do Criador E não apresentava qualquer vestígio de decadência ou sombra de maldição Foi a desobediência à lei de Deus A lei do amor Que trouxe sofrimento e morte Contudo, apesar dos sofrimentos provocados pelo pecado O amor de Deus ainda está presente Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem Os espinhos e as ervas daninhas As dificuldades que tornam a vida cheia de trabalhos e ansiedade Foram permitidos por Deus para o bem das pessoas Fazem parte do seu plano como um aprendizado necessário Que ajuda a tirar o ser humano da ruína e degradação que o pecado provocou O mundo, embora caído, não é todo tristeza e miséria Na própria natureza há mensagens de esperança e conforto Há flores por sobre as ervas daninhas E os espinhos estão cobertos de rosas Deus é amor Está escrito sobre cada botão que desaprocha Sobre cada haste de erva que brota Os amáveis passarinhos com seus alegres cantos Enchem o ar de música As flores perfeitas com seus delicados matizes Perfumam a natureza As enormes árvores da floresta Com sua exuberante ramagem de um verde muito vivo Tudo fala do cuidado paternal de nosso Deus E o seu desejo de tornar os seus filhos felizes A palavra de Deus revela o seu caráter Ele mesmo proclamou o seu amor infinito e sua misericórdia Quando Moisés orou Rogo-te que me mostres a tua glória O Senhor respondeu Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti Essa é a sua glória Ele passou diante de Moisés e proclamou Eu sou o eterno O Deus eterno Eu tenho compaixão e misericórdia Não fico irado com facilidade E minha fidelidade e o meu amor são tão grandes Que não podem ser medidos Cumpro minha promessa a milhares de gerações E perdoo o mal e o pecado Ele é Deus que tem compaixão e misericórdia Porque tem prazer em nos mostrar para sempre o seu amor Deus nos ligou a si por inúmeras provas No céu e na terra Pelas obras da natureza Pelos mais profundos e ternos laços terrestres Que o coração humano pode imaginar Ele procurou revelar-se a nós Essas coisas no entanto representam de modo muito imperfeito o seu amor Apesar de todas essas provas O inimigo do bem cegou o entendimento dos homens De maneira que foram levados a olhar a Deus com medo Considerando-o severo e inflexível Satanás levou as pessoas a imaginar Deus Como um ser cujo principal atributo fosse a justiça sem misericórdia Um rigoroso juiz Um credor exigente e cruel Retratou o Criador como alguém que fica espreitando desconfiado Procurando sempre descobrir os erros e pecados dos homens Para castigá-los com seus juízos Foi para apagar essa negra sombra Revelando ao mundo o infinito amor de Deus Que Jesus veio viver entre os seres humanos O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai Deus nunca foi visto por alguém O Filho unigênito que está no seio do Pai Este o fez conhecer Ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai Quando um dos discípulos fez o pedido Senhor, mostre-nos o Pai Senhor, mostre-nos o Pai Jesus respondeu Faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe E você ainda não me conhece Quem me vê Vê também o Pai Por que é que você diz Mostre-nos o Pai Ao descrever sua missão na terra Jesus disse O Senhor me deu o Seu Espírito Ele me escolheu para levar o Evangelho aos pobres E me enviou para anunciar liberdade aos presos Dar vista aos cegos Libertar os oprimidos E anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o Seu povo Essa foi sua missão Andava fazendo o bem Curando os cativos de Satanás Aldeias inteiras não tinham mais sequer uma casa Onde houvesse gemidos e lamentações de doentes Jesus havia passado por ali e curado a todos Sua missão dava testemunho de que ele havia sido ungido por Deus Amor, misericórdia e compaixão Estavam presentes em cada ato de sua vida Seu coração estava sempre cheio de ternura e simpatia pelo ser humano Ele se revestiu da natureza humana Para poder atender as necessidades do homem Os mais pobres e humildes não tinham medo de se aproximar dele Mesmo as criancinhas se sentiam atraídas para ele Gostavam de sentar-se no seu colo e ficar olhando para o seu rosto sereno Que demonstrava bondade e amor Jesus não deixava de falar uma só palavra da verdade Mas sempre a apresentava com muito amor Em seu convívio com o povo não magoava quem quer que fosse Era sempre atencioso e cortês Nunca se mostrava rude Jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade Evitava provocar dores desnecessárias a uma pessoa sensível Não criticava as fraquezas humanas Dizia a verdade, mas sempre com amor Denunciava a hipocrisia, a falta de fé e a injustiça Suas repreensões, embora fulminantes Eram sempre proferidas com lágrimas e muita tristeza Chorou sobre Jerusalém A cidade que amava e que recusava recebê-lo Ele que era o caminho, a verdade e a vida Haviam-no rejeitado O salvador Mas ainda assim os olhava com ternura e compaixão Sua vida foi de abnegação e repleta de cuidado pelos outros Aos seus olhos todos eram preciosos Se bem que mantivesse a dignidade divina na maneira de se conduzir Inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus Via em todos os homens seres caídos Cuja salvação era o principal objetivo de sua missão Esse é o caráter de Cristo revelado em sua vida Assim também é o caráter de Deus É do coração do Pai que brotam as torrentes de compaixão divina Para com os filhos dos homens manifestas em Cristo O terno e compassivo salvador Era Deus em forma de ser humano Foi para nos salvar Que Jesus viveu Sofreu e morreu Tornou-se um homem de dores Para que pudéssemos nos tornar participantes das alegrias eternas Deus permitiu que seu filho amado Cheio de graça e de verdade Viesse de um mundo de glória indescritível Para outro Corrupto e degenerado pelo pecado Obscurecido pela sombra da morte e da maldição Permitiu que o filho deixasse sua amorosa companhia E a adoração dos anjos Para sofrer humilhação Injustiça Ódio e morte Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu Podemos observá-lo no deserto No Getsemane Sobre a cruz O imaculado filho de Deus Tomou sobre si O peso do pecado Ele que havia sido um como pai Sentiu de perto a terrível separação Que o pecado causa entre Deus e o homem Foi por essa razão Que exclamou cheio de angústia Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste? Foi o peso do pecado A sensação de quão terrível ele é E a separação que causa entre Deus e o ser humano Que quebrantaram o coração do filho de Deus Mas esse grande sacrifício Não foi feito para despertar no coração do pai O amor para com o homem Nem para convencer Deus a salvá-lo Não, jamais Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito O pai nos ama Não por causa do grande sacrifício Mas em razão do seu amor É que proveu o grande sacrifício Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar Sobre um mundo caído O seu amor infinito Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Sofreu com o seu filho Na agonia do Getsemane Na morte sobre o Calvário O amor sem limites Pagou o preço de nossa redenção Jesus disse O pai me ama Porque dou a minha vida Para recebê-lo outra vez Isto é Meu pai tanto amou você Que mais ainda me ama Por dar minha vida Para salvar você Tornando-me seu substituto Entregando minha vida Por suas fraquezas e transgressões Sou muito amado pelo meu pai Porque em razão do meu sacrifício Deus pode ser justo E ao mesmo tempo Justificador daquele que tem fé em Jesus Ninguém senão o filho de Deus Poderia efetuar nossa redenção Pois unicamente aquele que havia estado Junto com o pai É que o poderia revelar Só ele Que conhecia o amor de Deus Em toda a sua plenitude É que podia manifestá-lo Nada menos do que o infinito sacrifício Realizado por Cristo Em favor do ser humano caído É que podia demonstrar o amor do pai Pela humanidade perdida Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Ele deu o seu filho Não somente para que vivesse entre os homens E tomasse sobre si os pecados deles E morresse em sacrifício por eles O filho foi dado por Deus A raça caída Cristo deveria identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade Ele que era Deus Ligou-se aos filhos dos homens por laços que jamais se romperão Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos Ele é o nosso sacrifício Nosso advogado Nosso irmão Apresentando nossa forma humana diante do trono do pai Unido pelos séculos dos séculos A raça que ele O filho do homem Redimiu E tudo isso para que o ser humano Fosse erguido da ruína e degradação do pecado Pudesse refletir o amor de Deus E participasse da alegria da santidade O preço pago por nossa redenção O infinito sacrifício de nosso pai celestial Em entregar seu filho para morrer por nós Deveria nos inspirar ideias elevadas Daquilo que nos podemos tornar por meio de Cristo Quando o inspirado apóstolo João Contemplou o amor do pai Em toda sua grandiosidade Para com a raça caída Foi tomado por um sentimento de adoração e reverência E não podendo encontrar uma linguagem apropriada Para expressar a grandeza e a ternura desse amor Chamou para ele a atenção do mundo Vejam como é grande o amor do pai por nós O seu amor é tão grande Que somos chamados filhos de Deus E somos mesmo seus filhos Que grande valor é atribuído ao homem Pela transgressão Os filhos dos homens tornaram-se sujeitos a Satanás Pela fé no sacrifício de Cristo Os filhos de Adão Podem voltar a ser filhos de Deus Assumindo a natureza humana Cristo elevou a humanidade Os homens caídos São colocados na posição Em que por meio da ligação com Cristo Podem na verdade Tornar-se dignos de serem chamados Filhos de Deus Esse amor é incomparável Filhos do Rei Celeste Preciosa promessa Tema para mais profunda meditação O inigualável amor de Deus Por um mundo que não o amou Esse pensamento exerce um poder Que domina a alma E torna o entendimento ligado A vontade de Deus Quanto mais estudamos o caráter divino A luz que vem da cruz Tanto mais veremos a misericórdia A ternura e o perdão Unidos a justiça e equidade E de modo mais claro Veremos as incontáveis provas De um amor que não tem limites Conheceremos a terna compaixão Que é muito maior do que o amor de mãe Por um filho rebelde Que é muito maior do que o amor de mãe Amém. 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 A Ponte Sobre o Abismo. Amém. Amém. O Criador O Criador concedeu ao ser humano originalmente Faculdades nobres e um espírito bem equilibrado Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus Seus pensamentos eram puros e santos os seus desejos Mas por causa da desobediência Sua mente se tornou pervertida E o egoísmo tomou o lugar do amor Sua natureza se tornou tão enfraquecida Que por sua própria força Não poderia resistir ao poder do mal Tornou-se então cativo de Satanás E assim teria ficado para sempre Se não fosse a intervenção especial de Deus Era plano do tentador Frustrar o plano divino Acerca da criação do ser humano E ao mesmo tempo Encher a terra de miséria e maldade Todo esse mal O maligno apontava como consequência da criação do homem por Deus Em seu estado de inocência O homem mantinha feliz comunhão com aquele que é a chave Que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria Depois de pecar porém Já não podia encontrar alegria e prazer na santidade E procurou se esconder da presença de Deus Esse é ainda hoje o estado do coração não convertido Não está em harmonia com Deus E não encontra prazer em ficar perto dele O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus Evitaria o contato com outros seres também santos Se lhe fosse permitida a entrada no céu Nada ali poderia trazer-lhe felicidade O espírito do verdadeiro amor que existe ali Onde cada coração reflete o infinito amor Não encontraria lugar em seu coração Seus pensamentos Seus interesses Seus motivos Seriam bem diferentes dos que tem Os santos habitantes celestiais O pecador seria uma nota dissonante na melodia celeste O céu seria para ele um lugar de tristeza e suplício Procuraria esconder-se daquele que ali é luz E centro de todas as alegrias Não é uma atitude arbitrária de Deus Impedir que os ímpios entrem no céu São eles mesmos que se excluem Por causa de sua falta de preparo para dele participar A glória de Deus para eles Seria um fogo consumidor Prefeririam ser destruídos Para não ter de enfrentar o encontro Face a face Com aquele que morreu para salvá-los Por nossos próprios esforços É impossível escapar do abismo do pecado Em que estamos mergulhados Nosso coração é mau E não podemos transformá-lo O ser humano que é impuro Nunca produz nada que seja puro Por isso o ser humano se torna inimigo de Deus Quando a sua mente é controlada pela natureza humana Porque ele não obedece a lei de Deus E de fato não pode obedecer a ela A educação, a cultura, a vontade O esforço humano Todos têm sua devida esfera de ação Mas nesse caso não têm valor Poderão levar a uma vida exteriormente correta Mas não podem mudar o coração São incapazes de purificar as fontes da vida É preciso um poder que possa agir interiormente E conceda uma nova vida que venha do alto Antes que o homem possa substituir o pecado pela santidade E esse poder é Cristo Somente sua graça é que pode reativar as adormecidas faculdades da mente E atraí-la a Deus A santidade Diz-se o Salvador Aquele que não nascer de novo Isto é, que não receber um novo coração Novos desejos, novos propósitos e motivos Que conduzem a uma nova vida Não pode ver o reino de Deus A ideia de que basta desenvolver o bem Que por natureza existe no homem É um erro fatal Mas quem não tem o Espírito de Deus Não pode receber os dons que vêm do próprio Espírito de Deus E de fato nem pode entendê-los Essas verdades são loucura para ele Porque o seu sentido só pode ser entendido de modo espiritual Jesus disse Não se admirem de eu dizer que vocês precisam nascer de novo Acerca de Cristo A Escritura diz Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens E nenhum outro nome há dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Não basta percebermos a bondade de Deus Ver a ternura paternal de seu caráter Não é suficiente reconhecermos a sabedoria e a justiça de sua lei E que ela se baseia sobre o eterno princípio do amor Paulo O apóstolo Reconheceu tudo isso quando exclamou Reconheço que a lei é justa A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom Acrescentou, porém, na sua amargura interior e desespero Mas eu sou humano e fraco Vendido como escravo ao pecado Paulo desejava ser puro, justo O que não tinha condições de alcançar por si mesmo E exclamou Como sou infeliz Quem me livrará deste corpo Que está me levando para a morte? Esse é o grito de desespero de pessoas oprimidas Em todas as terras Em todos os tempos Para nós Só existe uma resposta Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo São muitas as imagens Para as quais o Espírito de Deus Tem procurado ilustrar essa verdade E torná-la mais clara Para as pessoas que têm um grande desejo De serem libertas do peso da culpa Quando, depois de seu pecado de enganar Esaú Jacó fugiu de sua casa Ficou abatido por causa do sentimento de culpa Solitário e desterrado como se encontrava Separado de tudo o que havia tornado sua vida feliz O pensamento que acima de todos os outros Lhe doía no coração Era o medo de que seu pecado o afastara de Deus E de que o céu o tivesse rejeitado Com tristeza Deitou-se para descansar sobre a terra fria Tendo em volta de si apenas os morros solitários E sobre sua cabeça um céu repleto de estrelas Quando dormia Uma estranha luz lhe tocou a vista Do lugar em que se encontrava deitado Grandes degraus pareciam erguer-se Até as portas do céu Sobre a escada Os anjos de Deus Subiam e desciam Enquanto da glória acima Ouviu a voz de Deus Em uma mensagem de conforto e esperança Assim foi revelado a Jacó O que lhe podia satisfazer a necessidade E os desejos de seu coração Um salvador Com alegria e gratidão Tomou conhecimento de um meio Pelo qual ele pecador Teria condições de voltar A comunhão com Deus A escada mística de seu sonho Representava Jesus O único meio de comunicação Entre Deus e o homem É esse o mesmo quadro Que Jesus procurou mostrar Em sua entrevista com Natanael Quando disse Vocês vão ver o céu aberto E os anjos de Deus Subindo e descendo Sobre o filho do homem Ao pecar O homem afastou-se de Deus A terra foi separada do céu Através do enorme abismo existente entre eles Não podia haver qualquer comunicação Mas por Cristo A terra foi de novo ligada ao céu Com seus próprios méritos Cristo estabeleceu uma ponte Através do abismo que o pecado havia cavado De modo que os anjos podem manter comunicação com o ser humano Cristo une o homem caído Em sua fraqueza e desamparo A fonte do poder sem limites Os homens sonham em vão com o progresso Serão inúteis todos os esforços Para tornar a humanidade mais nobre Se deixarem de lado a única fonte de esperança E auxílio para o homem perdido Tudo de bom que recebemos E tudo que é perfeito Vem pelas mãos do Senhor Não há verdadeiro caráter perfeito fora dele O único caminho que conduz a Deus é Cristo Ele diz Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim O coração de Deus Ama seus filhos terrestres Com amor mais forte do que a própria morte Entregando seu filho Ele derramou sobre nós Todo o céu nesse único dom A vida Morte e intercessão do Salvador O ministério dos anjos O trabalho do Espírito O Pai operando acima de tudo e por tudo O interesse constante dos seres celestiais Tudo se empenha em favor da salvação do homem Meditemos no maravilhoso sacrifício que foi feito por nós Procuremos avaliar o esforço E a energia que o céu tem empregado Para buscar os perdidos e conduzi-los de volta ao lar paterno Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam existir As maravilhosas recompensas de fazer o bem A alegria do céu A sociedade dos anjos A comunhão e o amor de Deus e de seu filho O enobrecimento e a ampliação de todas as nossas faculdades Através de toda a eternidade Não seriam os mais poderosos incentivos e encorajamento Para nos levar a consagrar ao nosso Criador e Redentor Os mais dedicados e amoráveis serviços do coração E por outro lado Os juízos divinos pronunciados contra o pecado A inevitável colheita A degradação do nosso caráter E o seu final aniquilamento Nos são mostrados pela palavra de Deus Com o propósito de nos advertir contra servir a Satanás Não deveríamos levar em consideração a misericórdia divina O que mais Deus poderia fazer? Estabeleçamos, pois, uma relação verdadeira com aquele que nos amou Com amor tão maravilhoso Aceitemos os meios que nos foram oferecidos Para sermos transformados à sua semelhança E restaurados à comunhão com os anjos ministradores A harmonia e comunhão com o Pai e o Filho A harmonia e comunhão com o Pai e o Filho A harmonia e comunhão com o Pai e o Filho A harmonia e comunhão com o Pai e o Filho A harmonia e comunhão com o Pai e o Filho A harmonia e comunhão com o Pai e o Filho A harmonia e comunhão com o Pai e o Filho A harmonia e comunhão com o Pai e o Filho A harmonia e comunhão com o Pai e o Filho A harmonia e comunhão com o Pai e o Filho Amém. Libertos da culpa. Como pode alguém ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Unicamente por meio de Cristo podemos estar em harmonia com Deus, com a santidade. Como, porém, chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão fez no dia do Pentecoste, quando, convencidos do pecado, clamaram. O que faremos? A resposta imediata de Pedro foi Arrependei-vos. Noutra ocasião, logo depois, Ele disse, Arrependei-vos e convertei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento O arrependimento O arrependimento O arrependimento O arrependimento O arrependimento Mas não é esse o arrependimento de que a Bíblia fala? Essas pessoas lamentam o sofrimento e não o próprio pecado. O arrependimento Esse foi o tipo de tristeza que Esau sentiu Quando percebeu que havia perdido para sempre o direito de ser o primogênito. Balaão Apavorado pela presença do anjo que se colocou no meio de seu caminho Com a espada apontada para ele Reconheceu seu pecado, sim Porque teve medo de morrer Porém não se arrependeu verdadeiramente Nem mudou seus planos Ou passou a aborrecer o mal Judas Iscariotes Depois de haver traído seu senhor exclamou Pequei traindo sangue inocente A confissão foi arrancada de sua mente culpada Por um horrível sentimento de condenação E por imaginar o juízo que o estava esperando As consequências o enchiam de pavor Mas não houve em seu coração Mas não houve em seu coração Uma profunda tristeza Por haver traído o inocente Filho de Deus E negado o Santo de Israel Faraó Quando sofria as consequências dos juízos de Deus Reconhecia seu pecado Reconhecia seu pecado para escapar aos castigos prometidos Mas voltava a desafiar o céu Logo que as pragas cessavam Todos esses indivíduos Lamentaram os resultados do pecado Mas não se entristeceram pelo próprio pecado Quando, porém, o coração permite que o Espírito de Deus o influencie A consciência é despertada E o pecador consegue enxergar um pouco da profundeza e santidade da lei de Deus Base do seu governo no céu e na terra A luz verdadeira que veio ao mundo E ilumina todas as pessoas Ilumina também os segredos do coração E revela as coisas ocultas das trevas Apodera-se da pessoa um senso de culpa O pecador percebe sua própria condição Começa a enxergar a justiça do Senhor E experimenta um sentimento de horror Em sua própria culpa e impureza Diante daquele que conhece tudo o que vai dentro do coração Vê o amor de Deus A beleza da santidade O prazer da pureza Tem um grande desejo de ser purificado E poder ser aceito na comunhão do céu A oração de Davi, depois de sua queda Ilustra como é a verdadeira tristeza pelo pecado Seu arrependimento foi sincero e completo Não fez qualquer esforço Para diminuir seus erros Nenhum desejo de escapar ao julgamento Que o ameaçava Inspirou a oração que fez Reconheceu que era grande a sua culpa Viu a contaminação de sua mente Aborreceu o pecado Não pedia somente o perdão Mas queria receber também um coração puro Tinha enorme desejo de desfrutar o prazer da santidade Ser novamente aceito na presença de Deus Este foi o modo como ele se expressou Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa E cujas culpas ele apaga Feliz aquele que o Deus Eterno Não acusa de fazer coisas más E que não age com falsidade Ó Deus Tem misericórdia de mim Por causa do teu amor Lava-me de toda maldade E limpa-me do meu pecado E apaga-me do meu pecado E apaga-me do meu pecado Pois eu conheço bem os meus erros E os meus pecados estão sempre diante de mim Tira de mim o meu pecado E ficarei limpo E ficarei limpo Lava-me E ficarei mais branco do que a neve Ó Deus Cria em mim um coração puro E dá-me um espírito novo e firme Não me expulses da tua presença Nem tires de mim o teu santo espírito Dá-me novamente a alegria da tua salvação E faze que o meu espírito seja obediente Ó Deus Meu Salvador Livra-me da morte E com alegria eu anunciarei a tua justiça Arrependimento como esse Está fora de nosso alcance Por nossas próprias forças Só é conseguido por meio de Cristo Que subiu ao céu E deu dons aos homens Só é conseguido por meio de Cristo Aqui está exatamente o ponto em que muitos erram E por essa razão não recebem o auxílio que Cristo gostaria de lhes oferecer Pensam que não podem chegar a Cristo Sem primeiro se arrepender E que o arrependimento lhes prepara o caminho para o perdão dos pecados É certo que o arrependimento vem antes do perdão Pois unicamente o coração quebrantado e triste É que sente a necessidade de um Salvador Mas será que o pecador tem de esperar Até que se tenha arrependido Antes de poder se aproximar de Jesus Deveria o arrependimento ser uma barreira entre o pecador e o Salvador A Bíblia não ensina que o pecador tenha de se arrepender Antes de aceitar o convite de Cristo Venham a mim todos vocês que estão cansados E eu lhes darei descanso É a virtude que vem de Cristo que conduz ao verdadeiro arrependimento Pedro esclareceu esse ponto aos israelitas Deus o colocou a sua direita como líder e salvador Para dar ao povo de Israel A oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo Também não podemos nos arrepender Sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência Cristo é a fonte de todo bom impulso Somente Ele é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado Todo desejo de verdade e pureza Toda convicção de nossa própria natureza pecaminosa É uma evidência de que seu Espírito está trabalhando em nosso coração Jesus disse Eu, quando for levantado da terra Todos atrairei a mim Cristo precisa se revelar ao pecador Como o salvador que morreu pelos pecados do mundo E quando contemplamos o corteiro de Deus Sobre a cruz do calvário Começa a revelar-se a nós O mistério da redenção E a bondade de Deus nos leva ao arrependimento Morrendo pelos pecadores Cristo manifestou um amor que não pode ser compreendido Esse amor abrando o coração do pecador Impressiona-lhe o entendimento E o leva à contrição É verdade que às vezes Os homens sentem vergonha de seus caminhos pecaminosos E renunciam a alguns maus hábitos Antes de ter consciência de que estão sendo atraídos a Cristo Quando, porém, estão fazendo um esforço para mudar seu mau procedimento Motivados pelo desejo de proceder bem É sempre o poder de Cristo que os está atraindo Uma influência que eles desconhecem E assim, está trabalhando em sua mente Despertando sua consciência Levando sua vida exterior a se corrigir E quando Cristo os atrai Levando-os a olhar para sua cruz Para contemplar aquele que morreu pelos pecados deles O mandamento é despertado na consciência Aparece diante de seus olhos Sua pecaminosidade O pecado que se acha arraigado em sua vida Começam a compreender a justiça de Cristo E reconhecem Afinal O que é o pecado para que tão grande sacrifício Fosse exigido para salvar a sua vítima Acaso foi preciso todo esse amor Todo esse sofrimento Toda essa humilhação Para que não perecêssemos Mas tivéssemos a vida eterna O pecador poderá resistir a esse amor Poderá recusar ser atraído para Cristo Se porém não se opuser Será levado para ele O conhecimento do plano da salvação Irá levá-lo ao pé da cruz Arrependido dos pecados Que causaram tanto sofrimento Ao amado Filho de Deus O mesmo poder divino Que age nas coisas da natureza Fala ao coração dos homens Criando neles um irresistível desejo De algo que não possuem As coisas do mundo Não podem satisfazer seus anseios O Espírito de Deus insiste com eles Afim de que só busquem aquilo Que unicamente pode lhes dar paz e descanso A graça de Cristo O prazer da santidade Através de influências visíveis e invisíveis Nosso Salvador está agindo constantemente Para que a mente dos seres humanos Seja atraída dos prazeres do pecado Que não oferecem satisfação Para as infinitas bênçãos que podem dele encontrar A todos os que buscam saciar a sede Nas fontes poluídas deste mundo É dirigida a mensagem divina Quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça da água da vida Você Que suspira por alguma coisa melhor Do que aquelas coisas que o mundo oferece Reconheça nesse desejo A voz de Deus falando ao seu coração Peça que Deus lhe dê arrependimento Que lhe revele Cristo em seu infinito amor Sua perfeita pureza Na vida do Salvador está o perfeito exemplo Dos princípios da lei de Deus Amor a Deus e ao homem Bondade e amor Eram a razão de sua vida É quando contemplamos o Salvador E sua luz nos ilumina Que podemos ver a pecaminosidade De nosso coração É possível que como Nicodemos Tenhamos achado que nossa vida tem sido justa Nosso caráter moral correto Julgando que não precisamos nos humilhar Perante Deus como um pecador vulgar Mas quando a luz de Cristo ilumina nosso interior Vemos como somos impuros Podemos compreender nossos motivos egoístas Nossa inimizade contra Deus Que tem manchado todos os atos de nossa vida Reconheceremos que nossa justiça é na verdade Igual a trapos imundos E unicamente o sangue de Cristo Nos pode lavar a mancha do pecado E renovar-nos a mente a sua semelhança Um raio da glória divina Um vislumbre da pureza de Cristo Que penetre em nós Tornará visível toda a mancha de pecado Revelando claramente os defeitos do caráter humano Torna evidentes os desejos profanos A infidelidade do coração A impureza da linguagem Os atos de deslealdade do pecador Desrespeitando a lei de Deus São colocados bem claros à sua frente E ele se sente abatido Quando se vê diante da influência observadora Do Espírito de Deus O pecador fica aborrecido com ele mesmo Ao contemplar o puro e perfeito caráter de Cristo Quando o profeta Daniel viu a glória que cercava o mensageiro celeste que lhe foi enviado Sentiu sua própria fraqueza e imperfeição Descrevendo o efeito da cena maravilhosa Ele diz Fiquei pálido de medo e sem forças Quando ouvi o anjo falar Desmaiei e caí de bruços no chão A pessoa que se sente assim como vida Terá ódio de seu egoísmo Vai aborrecer seu amor próprio E irá buscar pela justiça de Cristo A pureza de coração que está em harmonia com a lei de Deus E o caráter de Cristo Paulo diz que Quanto à justiça que se alcança pela obediência da lei No que se referia ao exterior Ninguém o podia acusar de nada Quando porém Compreendeu o caráter espiritual da lei Reconheceu que era um pecador Julgado pela letra da lei Conforme as pessoas aplicam a vida exterior Ele havia se afastado do pecado Mas quando olhou as profundezas dos santos mandamentos Viu-se a si mesmo Como o próprio Deus o vinha Prostrou-se com toda a humildade E confessou sua culpa Ele disse Houve tempo em que eu desconhecia a lei E estava vivo Mas quando vim a conhecer o mandamento O pecado começou a viver E eu morri Quando compreendeu a natureza espiritual da lei O pecado se apresentou a ele em toda a sua terrível feição E todo o amor próprio desapareceu Deus não considera todos os pecados igualmente graves Há diferentes gradações de culpa Tanto aos olhos divinos quanto aos humanos Todavia, por mais insignificante que essa ou aquela atitude má Possa se apresentar ao ser humano Para Deus Nenhum pecado é pequeno O julgamento humano é parcial Imperfeito Mas Deus avalia todas as coisas como realmente são O alcoólatra é desprezado E costuma-se dizer a ele que seu vício o deixará fora do céu Enquanto o orgulho, o egoísmo e a cobiça Não são muitas vezes condenados No entanto No entanto Esses pecados são muito ofensivos a Deus São contrários à bondade do caráter divino E ao amor desinteressado Que é o próprio ambiente de todo o universo Onde o pecado não entrou A pessoa que cai num pecado grosseiro Sente talvez sua vergonha e miséria A sua maior necessidade que é o amor de Cristo Mas o orgulho não sente necessidade Mas o orgulho não sente necessidade alguma E assim fecha o coração a Cristo E as incontáveis bênçãos que ele veio dar O pobre publicano que orava Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador Considerava a si mesmo uma pessoa muito má E os outros também pensavam assim Mas ele conhecia suas necessidades E carregando todo o peso da culpa e vergonha Veio a Deus pedir-lhe misericórdia Seu coração estava aberto Para que o Espírito de Deus O libertasse do poder do pecado Mediante sua graça A oração orgulhosa e cheia de justiça Própria do fariseu Mostrou que ele tinha o coração fechado A influência do Espírito Santo Pela distância em que se encontrava de Deus Não percebia seus próprios pecados Em contraste com a perfeição da santidade divina Não sentia necessidade de coisa alguma E nada recebeu Quando você compreender o quanto é pecador Não espere até que consiga melhorar Muitas pessoas acham que não são suficientemente boas Para ir a Cristo Tem você esperança de se tornar melhor Através de seus próprios esforços Pode o etíope mudar a sua pele Ou o leopardo as suas manchas Mas Nesse caso também Vós poderias fazer o bem Sendo ensinados a fazer o mal Só em Deus Só em Deus a socorro para nós Não devemos esperar apelos mais fortes Oportunidades melhores Ou um temperamento mais santo Por nós mesmos Nada podemos fazer Temos de ir a Cristo Exatamente como estamos Mas ninguém deve se iludir Pensando que Deus em seu grande amor e bondade Salvará mesmo aqueles que rejeitam sua graça O tremendo caráter maligno do pecado Só pode ser avaliado diante da cruz Se alguém insiste em dizer que Deus é bom demais Para rejeitar o pecador Que olha o calvário Foi por não haver outro meio de salvar o homem E por ser impossível sem esse sacrifício A humanidade escapar do poder corruptor do pecado E ser restaurada ao convívio dos seres santos Impossível o ser humano se tornar de novo Participante da vida espiritual Que Cristo tomou sobre si A culpa dos desobedientes E sofreu no lugar dos pecadores O amor, sofrimento e morte do Filho de Deus Mostram quão terrível é o pecado E revelam que não há como escapar do seu poder Nem esperança de uma vida melhor A não ser pela entrega do coração a Cristo O pecador obstinado Costuma se desculpar Dizendo a respeito dos verdadeiros cristãos Sou tão bom quanto eles Não são mais bondosos Nem mais corretos em seu modo de viver do que eu Eles também gostam dos prazeres E são condescendentes com eles próprios Tanto quanto eu Fazem assim das faltas dos outros Uma desculpa para negligenciar seu dever Os defeitos e pecados alheios Não servem como desculpa para pessoa alguma Pois o Senhor não nos deu um modelo humano falível O Imaculado Filho de Deus é que nos foi dado como exemplo E os que se queixam do mau comportamento Dos que se dizem verdadeiros cristãos São justamente os que deveriam apresentar um modelo de vida melhor E um mais nobre exemplo Se tem um conceito tão elevado do que é ser cristão Não seria ainda maior o seu pecado Sabem o que é certo Mas não querem pôr em prática Cuidado com os adiamentos Cuidado com os adiamentos Não deixe para depois a tarefa de abandonar os pecados E buscar por meio de Jesus A pureza de coração É nesse ponto que milhares têm errado Para sua própria perda eterna Não vou me demorar aqui sobre a brevidade e a incerteza da vida Mas há um terrível perigo Que não é bem compreendido Em adiar ou atender ao chamado do Espírito Santo Preferindo viver no pecado Pois é esse na prática O retardamento Só com o risco de perder a vida eterna É que podemos tolerar o pecado Por pequenino que seja O que não conseguirmos vencer Nos vencerá Para nossa própria destruição Adão e Eva se convenceram De que uma questão insignificante Como comer o fruto proibido Não poderia resultar Nas tão terríveis consequências Anunciadas por Deus Mas essa desobediência insignificante Era uma transgressão da imutável e santa lei divina E separou o ser humano de Deus Permitindo a entrada da morte E trazendo sobre o mundo tantas misérias indescritíveis Século após século Século após século A terra tem se lamentado E toda a criação tem gemido aflita Por causa da desobediência do ser humano Os próprios habitantes do céu sentiram os efeitos da rebelião contra Deus O calvário tornou-se um monumento Para mostrar ao mundo o enorme sacrifício exigido para pagar a transgressão da lei divina Não consideremos o pecado como uma coisa sem importância Cada ato de transgressão Cada ato de transgressão Cada negligência ou rejeição da graça de Cristo Cai sobre você mesmo Endurece o coração Torna a vontade depravada Entorpece o entendimento E faz com que você atenda cada vez menos ao chamado do Espírito Santo de Deus Muitos tranquilizam a consciência perturbada Achando que podem mudar a sua maneira errada de ser Quando bem entenderem Que podem considerar levianamente o convite de misericórdia E apesar disso Não deixarem de ser impressionados repetidas vezes Acreditam que depois de terem desprezado o espírito da graça Depois de terem se colocado junto com Satanás Num momento de terrível aflição Poderão mudar seu jeito de ser Mas isso não é tão fácil A experiência A educação de toda a vida Construiu um caráter de tal modo Que são poucos aqueles que desejam receber a imagem de Jesus em sua mente Apenas uma qualidade negativa do caráter que seja Um só desejo de pecar Cultivado persistentemente Tornará sem efeito todo o poder do Evangelho Qualquer tolerância para com o pecado Fortalece a inimizade de uma pessoa para com Deus Aquele que manifesta uma arrogante falta de fé Ou uma grande indiferença para com as verdades divinas Está apenas colhendo aquilo que ele mesmo plantou Em toda a Bíblia Não existe advertência mais terrível contra Brincar com o que é mal Do que as palavras de Salomão Ele é apanhado na rede de seu próprio pecado Cristo está pronto para nos libertar do pecado Mas não contra a nossa vontade E se pela insistente transgressão A própria vontade estiver inclinada a fazer o mal E não quisermos ser libertos Nem aceitar sua graça O que mais ele poderá fazer? Nós nos destruímos conscientemente Por rejeitar seu amor Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade Hoje é o dia de ser salvo Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus Não sejam teimosos O homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração Esse coração humano Com suas emoções de alegria e tristeza em conflito Coração volúvel e sem rumo Que serve de morada para tanta impureza e engano Deus conhece os motivos, os desejos e os propósitos Vá até ele com seu coração manchado Do jeito que se encontra agora Como salmista Abro o coração aquele que pode ver tudo Dizendo Ó Deus Examina-me e conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos Vê se há em mim alguma falsidade E guia-me pelo caminho eterno Muitos adotam uma religião intelectual Uma forma de piedade Sem que seu coração seja purificado Que a sua prece seja Ó Deus Crie em mim um coração puro E dá-me um espírito novo e firme Trate a si mesmo com sinceridade Tenha fé E seja constante Como se estivesse em jogo a sua vida Essa é uma questão que tem de ser resolvida entre você e Deus E a solução tem que ser para a eternidade Uma esperança meramente suposta Pode arruinar sua vida Estude com oração A palavra de Deus Ela apresenta na lei de Deus e na vida de Cristo Os grandes princípios da santidade Sem a qual ninguém verá o Senhor Ela convence do pecado E apresenta com clareza o caminho da salvação Escute o que ela tem para dizer a você Como sendo a voz de Deus Falando diretamente ao seu coração Ao ver quão pecador você é Ao enxergar a si mesmo como na verdade é Não se entregue ao desespero Foi para salvar pecadores que Cristo veio Não somos nós que temos de fazer a reconciliação com Deus Mas que amor maravilhoso Deus está em Cristo Reconciliando consigo o mundo Através de seu terno amor Ele está procurando atrair o coração de seus filhos extraviados Nenhum pai humano poderia ter tanta paciência com as faltas e erros de seus filhos Como Deus tem para com aqueles que deseja salvar Ninguém jamais poderia insistir tão amorosamente com o pecador Jamais algum lábio humano usou com o extraviado Palavras tão carinhosas e cheias de amor do que ele Todas as suas promessas e suas advertências Não passam de suspiros de um amor indescritível Quando Satanás vem dizer que você é um grande pecador Levante os olhos para o Salvador e fale dos seus méritos Isso ajudará você a olhar para sua luz Reconheça os seus pecados Mas diga ao inimigo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores E que por seu grande amor você poderá ser salvo Jesus fez uma pergunta a Simão Acerca de dois devedores Um devia ao seu senhor uma quantia muito pequena E o outro uma soma elevada Os dois foram perdoados Cristo perguntou a Simão Qual dos dois devedores teria maior amor pelo seu senhor Simão respondeu Tenho para mim que aquele é quem mais perdoou Fomos grandes pecadores Mas Cristo morreu para que fôssemos perdoados Os méritos do sacrifício de Cristo São suficientes para serem apresentados ao Pai em nosso favor Aqueles aos quais mais perdoou Irão amá-lo muito mais E estarão próximos do seu trono Para cantar louvores ao seu grande amor e infinito sacrifício Quanto mais plenamente compreendemos o amor de Deus Quanto mais plenamente compreendemos o amor de Deus Melhor reconhecemos quão maligno é o pecado Quando reconhecermos o cumprimento da corda que foi lançada para nós Quando compreendermos alguma coisa do enorme sacrifício que Cristo fez em nosso favor O coração se encherá de ternura e contrição É só O coração se encherá de ternura e contrição O coração se encherá de ternura e ternura e contrição Até a próxima E a próxima Amém. Abra o coração a Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. As condições para receber a misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não pede de nós coisas difíceis para alcançarmos o perdão de nossos pecados. Não temos de fazer longas e cansativas peregrinações nem praticar duras penitências com o objetivo de recomendar nossa alma a Deus ou para expiar nossas transgressões. Mas o que confessa os seus pecados e os deixa alcançará misericórdia. Diz o apóstolo Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que sejam curados. Confesse seus pecados a Deus Se você ofendeu a um amigo ou vizinho reconheça sua culpa e ele tem o dever de perdoar-lhe totalmente. Você precisa buscar o perdão de Deus porque o irmão a quem feriu é propriedade de Deus e, ao ofendê-lo, você pecou contra seu Criador e Redentor. O caso será levado perante um único mediador verdadeiro nosso grande sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado mas sem pecado. Ele pode ter compaixão das nossas fraquezas têm condições de nos purificar de toda mancha de pecado. Os que não humilharam ainda o coração perante Deus reconhecendo sua culpa não cumpriram ainda a primeira condição para serem aceitos. Se não experimentamos ainda aquele arrependimento completo e definitivo e não confessamos os nossos pecados com verdadeira humildade e tristeza de espírito aborrecendo nossos maus atos não estamos procurando verdadeiramente o perdão dos pecados. E se não buscamos a paz de Deus nunca encontramos. A única razão para não receber o perdão dos pecados passados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e a cumprir as condições apresentadas pela palavra da verdade. Acerca deste assunto as instruções a nós apresentadas são bem claras. A confissão dos pecados tanto em público como em particular deve ser sincera e feita de maneira franca. O pecador não deve ser forçado a confessar. Também não deve ser feita de maneira displicente nem exigida daqueles que não reconhecem o terrível caráter do pecado. A confissão que é o desafogar do coração achará o caminho para o Deus de infinita piedade. Diz o salmista perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A confissão verdadeira é sempre específica e feita de acordo com o tipo de pecado. Algumas faltas devem ser apresentadas exclusivamente a Deus. Outras serão confessadas a pessoas que foram ofendidas ou podem ser de caráter público devendo então ser apresentadas publicamente. Toda confissão, porém, deve ser direta e sem rodeios reconhecendo os pecados dos quais somos culpados. nos dias de Samuel os israelitas se afastaram de Deus. Estavam sofrendo as consequências do pecado pois haviam perdido a fé no Senhor deixado de reconhecer seu poder e sabedoria para governar a nação. Haviam perdido a confiança em sua capacidade de defender sua causa. viraram as costas para o grande rei do universo preferindo ser governados como as nações vizinhas. Para reencontrar a paz fizeram esta confissão bem definida. A todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. era necessário que confessassem exatamente o pecado do qual haviam sido convencidos. Sentiam-se oprimidos pela ingratidão que os afastava de Deus. A confissão não será aceitável a Deus sem sincero arrependimento e reforma. É preciso que haja mudanças verdadeiras na vida. Tudo o que é ofensivo a Deus tem de ser renunciado. Esse será o resultado da genuína tristeza pelo pecado. O que nos cabe fazer é deixado bem claro. lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. restituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Paulo diz acerca do arrependimento. Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que sedo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Quando o pecado obscurece as percepções morais, o transgressor já não consegue enxergar os defeitos do seu caráter nem reconhece quão grande é o mal que cometeu. A menos que se entregue ao poder persuasivo do Espírito Santo, não pode enxergar os próprios pecados. Suas confissões não serão sinceras nem verdadeiras. Cada vez que reconhece suas faltas, acrescenta uma desculpa, justificando a maneira de agir, declarando que se não fossem certas circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, ficaram envergonhados e com medo. A princípio, somente pensavam em como desculpar seu pecado e escapar da temida sentença de morte. Quando o Senhor perguntou a eles sobre seu pecado, Adão respondeu, lançando a culpa em parte sobre Deus e em parte sobre sua companheira. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A mulher culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Por que o Senhor criou a serpente e por que permitiu que ela entrasse no jardim? Essas eram as perguntas que pareciam estar por trás das palavras procurando uma desculpa para o pecado e lançando sobre Deus a responsabilidade de sua queda. O espírito de justificação própria surgiu com o pai da mentira e tem sido utilizado por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões desse tipo não são inspiradas pelo Espírito de Deus e ele não as aceita. O arrependimento verdadeiro fará com que a pessoa assuma sua própria culpa sem justificativas. Como o pobre publicano que nem ao menos ousava erguer os olhos ao céu clamará Oh Deus tem misericórdia de mim pecador. Os que reconhecerem sua culpa serão justificados pois Jesus apresenta seu sangue em favor da pessoa arrependida. os exemplos que a Bíblia nos apresenta de verdadeiro arrependimento e humilhação revelam um espírito de confissão em que não há desculpa pelo pecado nem tentativa de justificação própria. Paulo não procurava esconder seus próprios pecados. Ele os pintava nas cores mais negras não procurando atenuar sua culpa. Ele escreveu Encerrei muitos santos nas prisões e quando os matavam eu dava meu voto contra eles e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles até nas cidades estranhas os persegui. Paulo não hesita em declarar que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. O coração humilde e sincero verdadeiramente arrependido apreciará o amor de Deus e o preço pago no Calvário. E como um filho confessa suas faltas a um pai amorável poderá trazer assim o pecador arrependido todos os seus pecados diante de Deus. Está escrito Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. amém. 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 A promessa de Deus é esta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração tem de ser entregue inteiramente a Deus, ou do contrário, jamais se poderá operar a transformação pela qual sua semelhança é restaurada em nós. Por natureza estamos separados de Deus. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas. Mortos em ofensas e pecados. Toda cabeça está enferma e todo coração fraco. Não há nele coisa sã. Estamos retidos nos laços de Satanás, em que, à vontade dele, estamos presos. Deus deseja nos curar e nos libertar. Mas como isso requer completa transformação, uma renovação de toda a nossa natureza, é necessário que nos entreguemos inteiramente a Ele. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia de nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta. Mas o coração tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovado em santidade. O governo de Deus não é como Satanás quer fazer parecer, baseado na submissão cega, no domínio irrazoável. Ele apela para a inteligência e a consciência. Vinde, pois, e arrasoemos. É o convite do Criador aos seres que formou. Deus não força a vontade de suas criaturas. Ele não pode aceitar homenagem que não lhe seja prestada de maneira voluntária e inteligente. Uma submissão forçada impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito ou do caráter. Tornaria o ser humano em simples máquina. Não é este o propósito do Criador. Ele deseja que o homem, a obra-prima de seu poder criador, atinja o desenvolvimento mais elevado possível. Seu propósito é nos elevar à altura da bênção que deseja nos conceder por meio de sua graça. Convida-nos a nos entregar a ele, a fim de que possa cumprir em nós a sua vontade. Cabe a nós escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus? Entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo o que nos separe dele. Por isso diz o Salvador, Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Tudo o que nos afasta de Deus tem de ser renunciado. Mamon é o ídolo de muitos. O amor do dinheiro, a ambição de fortuna é a cadeia de ouro que os liga a Satanás. Fama e honras mundanas são idolatradas por outros. Uma vida de comodidade egoísta, sem responsabilidades, constitui o ídolo de outros. Mas essas cadeias escravizadoras têm de ser quebradas. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não podemos ser filhos de Deus, a menos que o sejamos totalmente. Há os que dizem servir a Deus, mas ao mesmo tempo confiam em seus próprios esforços para obedecer a sua lei, construir um caráter perfeito e alcançar a salvação. Não é uma intuição profunda do amor de Cristo que move seu coração, mas procuram cumprir os deveres da vida cristã como sendo uma exigência de Deus para alcançar o céu. Esse tipo de religião nada vale. Quando Cristo habita o coração, a pessoa se sente tão feliz e repleta de seu amor por causa da comunhão com Ele, que a Ele se apegará cada vez mais. ao contemplá-lo, esquecerá de si mesma. O amor de Cristo será a motivação das ações. Os que se sentem tocados pelo amor de Deus não perguntam quão pouco deverão dar para satisfazer as exigências de Deus. Não procuram saber qual a mais baixa norma, mas seu desejo é estar em perfeita harmonia com a vontade de seu Redentor. Com um sincero desejo, renunciam a tudo, manifestando um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Alguém dizer que aceita a Cristo sem demonstrar profundo amor não passa de um simples jogo de palavras, formalidade inútil, uma tarefa pesada e desagradável. Você julga ser um sacrifício muito grande, entregar tudo a Cristo? Então pergunte a si mesmo, o que entregou Cristo por mim? O Filho de Deus deu tudo, vida, amor e sofrimento, para nos salvar. Será possível que nós, indignos de tão grande amor, não queiramos entregar-lhe inteiramente o coração? Cada momento da nossa vida, temos participado das bênçãos de sua graça. E por essa mesma razão, não podemos compreender inteiramente as profundezas da ignorância e miséria das quais fomos salvos. Podemos, acaso, olhar para aquele que foi traspassado por nossos pecados e ainda assim estar dispostos a menosprezar todo o seu amor e sacrifício? Em vista da infinita humilhação do Senhor da glória, iremos ainda reclamar por não poder entrar na vida senão a custa de conflitos e humilhação própria? Muito coração orgulhoso pergunta, por que devo me arrepender e me humilhar antes de ter a certeza de minha aceitação por parte de Deus? Desejo falar um pouco de Cristo para você. Ele era inocente e mais que isso, era o príncipe do céu. Mas por amor do ser humano, se fez pecado em seu lugar. Deixou que o tratassem como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa do pecado de muitos e orou, pedindo que lhes fossem perdoados. Entretanto, estamos renunciando a quê? Mesmo que renunciemos a tudo? Apenas renunciamos a um coração poluído pelo pecado, entregando o nosso sentimento para que Jesus o purifique, lavando-nos em seu próprio sangue e nos salvando por seu inefável amor. e os homens ainda acham difícil renunciar a tudo. Envergonho-me de ouvir falar nisso e descrevê-lo. Deus não exige que renunciemos a coisa alguma que nos traga proveito. Em tudo que faz, tem em vista o bem-estar de seus filhos. Oxalá todos os que não aceitaram a Cristo reconhecessem que Ele tem coisas incomparavelmente melhores para lhes oferecer do que o que eles mesmos desejam. O homem provoca o maior prejuízo e comete injustiça a si mesmo quando pensa e age de modo contrário à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira pode ser encontrada no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem de suas criaturas. O caminho do pecado é de miséria e destruição. É errado pensar que Deus tem prazer no sofrimento de seus filhos. Todo o céu se interessa na felicidade do homem. Nosso Pai Celeste não impede a qualquer de suas criaturas que siga o caminho dos prazeres. Deus deseja tão somente nos orientar a não ir em busca dos prazeres que poderiam trazer sofrimentos e desilusões para nós e nos fechariam as portas da felicidade e do céu. O Redentor do mundo aceita os homens tais como são, com todas as suas necessidades, imperfeições e fraquezas. Ele não só purifica do pecado e concede redenção pelo seu sangue, como também satisfaz aos anseios do coração de todos os que consentem em tomar o seu jugo e carregar o seu fardo. O Salvador deseja dar paz e descanso a todos os que vão a ele em busca do pão da vida. Não requer de nós, senão o cumprimento dos deveres que nos guiarão às alturas da bem-aventurança. As quais os desobedientes jamais atingirão. A verdadeira felicidade é ter Cristo no coração. Ele que é a esperança da glória. Muitos perguntam, como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Você deseja entregar-se a ele, mas lhe falta poder moral. Continua escravo da dúvida e é dirigido pelos hábitos de sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você não consegue dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de suas promessas violadas e dos votos não cumpridos e enfraquece a confiança em sua própria sinceridade, levando você a pensar que Deus não pode aceitá-lo. Mas não precisa se desesperar. O que deve compreender é a verdadeira força da vontade. Ela é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da correta ação da vontade. Deus deu ao homem o poder da escolha. A ele compete exercê-la. Você não pode mudar seu coração, não pode por você mesmo consagrar a Deus as suas afeições, mas pode escolher servi-lo. Pode dar-lhe a sua vontade. Ele então operará em você o querer e o fazer segundo a sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o domínio do Espírito de Cristo. Suas afeições irão ser centralizadas nele. Seus pensamentos estarão em harmonia com ele. É louvável desejar ser bom e alcançar a santidade. Essas virtudes, porém, de nada valerão se ficarem somente no desejo. Muitos irão se perder enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de entregar a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Através do correto exercício da vontade, pode operar-se em sua vida uma mudança completa. Entregando a Cristo o seu querer, você se une ao poder que está acima de todos os demais. Você terá a força do alto para estar firme e pela constante entrega a Deus. Será habilitado a viver a nova vida. A vida da fé. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Paz Mental A medida que a consciência foi sendo despertada pelo Espírito Santo, você pôde compreender melhor a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, sua miséria, e agora o vê com repulsa. Sente que o pecado separou você de Deus, que está cativo do poder do mal. Quanto mais luta para se livrar dele, tanto mais você reconhece sua impotência. Seus motivos são impuros. Impuro é o coração. Vê que sua vida tem sido repleta de egoísmo e pecado. E por isso deseja conseguir o perdão, a pureza, a liberdade. O que pode fazer para alcançar a harmonia com Deus e semelhança com Ele? Paz é o que você precisa. Perdão, paz e amor celeste em seu coração. O dinheiro não pode comprá-los. A inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-los. Mas Deus oferece paz a você com um dom de graça. Ela se lhe pertence, basta que estenda a mão. Diz o Senhor, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eu vos darei um coração novo e porei dentro em vós um espírito novo. Você confessou seus pecados e os renunciou de coração. Resolveu entregar-se a Deus? Vá, pois, a Ele e peça-lhe que lave seus pecados e dê a você um coração novo. Acredite, então, que Ele o fará, porque assim prometeu. Essa é a lição que Jesus ensinou quando esteve na terra. Devemos crer que iremos receber o dom que Deus nos promete e Ele será nosso. Jesus curava as enfermidades das pessoas quando tinham fé em seu poder. Ajudava as pessoas nas coisas que viam, inspirando-lhes confiança nele quanto as coisas que não podiam ver, levando-as a crer em seu poder de perdoar pecados. Foi o que disse claramente ao curar o paralítico. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O mesmo diz também o evangelista João, falando dos milagres de Cristo. Mas estes foram escritos para que creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dEle. Do singelo relato bíblico que mostra como Jesus curava os doentes, podemos aprender alguma coisa sobre a maneira em que devemos crer nele para obter o perdão dos pecados. Voltemos ao caso do paralítico de Betesda. O pobre e enfermo estava inválido. Havia 38 anos que não fizera uso dos membros. No entanto, Jesus ordenou-lhe, levante-se, tome a sua cama e vá. O doente poderia ter dito, Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Mas não, creio na palavra de Cristo, creio que fora curado e fez imediatamente o esforço. Decidiu andar e andou. Agiu sob a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Estava curado. Da mesma forma, você é um pecador. Não pode espiar seus pecados do passado, nem pode mudar o coração e se tornar santo. Mas Deus promete fazer tudo isto por você, mediante Cristo. Você crê nessa promessa, confessa os pecados e se entrega a Deus, quer servi-lo. Tão logo toma essa decisão, Deus cumpre sua palavra para com você. Se crê na promessa, crê que está perdoado e purificado, Deus lhe dá o que está faltando. Você é curado do mesmo modo como Cristo deu ao paralítico o poder para caminhar quando creu que estava curado. Assim é se você crê. Não espere até que sinta que está curado, mas diga, creio. Assim é. Não porque eu esteja sentindo, mas porque Deus o prometeu. Jesus diz, quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam e assim tudo será dado a vocês. essa promessa tem uma condição, que oremos conforme a vontade de Deus. Mas, é vontade de Deus nos purificar do pecado, tornar-nos seus filhos e nos dar o poder de viver uma vida santa. Podemos, pois, pedir essas bênçãos, crer que iremos recebê-las e agradecer a Deus por tê-las recebido. É nosso privilégio chegar até Jesus, ser purificados e apresentar-nos perante a lei sem culpa nem remorso. Agora, já não há nenhuma condenação para os que estão unidos em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. é nosso privilégio que é o Espírito. É nosso privilégio que é o Espírito. É nosso privilégio que é o Espírito. Daqui em diante, você não pertence a si mesmo. Foi comprado por preço, porque vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los. não foi uma coisa que perde o valor como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Pelo simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou no seu coração uma nova vida. Agora você é uma criança nascida na família de Deus e Ele o ama como ama seu próprio filho. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás. Não o evite, mas diga todos os dias, pertenço a Cristo, a Ele me entreguei. Peça-lhe que dê a você seu Espírito e o guarde por sua graça. Do mesmo modo como você se tornou filho de Deus entregando-se a Ele e crendo nele, assim também deve nele viver. Diz o apóstolo, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Alguns acham que precisam submeter-se a uma prova e demonstrar primeiro ao Senhor que estão transformados antes de poder pedir Sua bênção. Mas podem pedir a bênção de Deus agora mesmo? necessitam de Sua graça, do Espírito de Cristo que os ajude nas fraquezas. Do contrário, não poderão resistir ao mal. Jesus deseja que nos cheguemos a Ele tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade e nos lançar arrependidos aos Seus pés. Ele tem prazer em nos estreitar em Seus braços de amor, curar nossas feridas, purificar-nos de toda impureza. É aqui que milhares erram, não creem que Jesus lhes perdoa pessoalmente de maneira individual. Não pegam a Deus em Sua palavra. É privilégio de todos os que cumprem as condições saberem por si mesmos que o perdão é oferecido amplamente para todo pecado. abandone a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a você. as promessas são para todo transgressor arrependido. Força e graça foram providas por meio de Cristo sendo levadas pelos anjos ministradores a todo aquele que crê. ninguém é tão pecador que não possa encontrar força pureza e justiça em Jesus que por ele morreu. Cristo está desejoso de tirar-lhe as vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir-lhe os trajes brancos da justiça. Ele lhes ordena viver e não morrer. Deus não trata conosco da mesma maneira como os seres humanos tratam uns aos outros. os pensamentos do Senhor são de misericórdia, amor, eterna compaixão. Diz ele que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem seus maus pensamentos. Voltem para o eterno, o nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Eterno. Portanto, parem de pecar e vivam. Satanás está pronto para nos roubar as benditas promessas de Deus. Deseja arrebatar do coração toda a centelha de esperança e todo o raio de luz, mas você não deve permitir lhe fazer isso. não dê ouvidos ao tentador, mas diga Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Tenho um amoroso Pai Celeste. Embora eu tenha abusado de seu amor e desprezado as bênçãos que me deu, vou me levantar, procurar meu Pai e dizer-lhe Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Aceite-me como um dos seus trabalhadores. A parábola diz como será recebido o transviado. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o Pai o avistou e com muita pena do filho correu, o abraçou e o beijou. mesmo essa parábola terna e comovedora não consegue não consegue descrever a infinita compaixão do Pai Celestial. O Senhor declara por seu profeta com amor eterno te amei, portanto com benignidade te atraí. Enquanto o pecador está ainda distante da casa paterna, esbanjando seus bens em terra estranha, o coração do Pai anela por ele. E cada desejo de voltar a Deus despertado na alma não é senão a terna insistência de seu espírito solicitando, suplicando, atraindo o extraviado para o amante coração paterno. Mesmo tendo perante você as ricas promessas da Bíblia ainda é capaz de duvidar. você pode supor que quando o pobre pecador quer voltar e abandonar seus pecados o Senhor o vai impedir severamente de prostrar-se arrependido aos seus pés? Longe de nós tais pensamentos nada poderia ser mais prejudicial a uma pessoa do que ter um conceito assim do Pai Celestial. Ele odeia o pecado mas ama o pecador e deu-se a si mesmo na pessoa de Cristo a fim de que todos os que quisessem pudessem ser salvos e assim desfrutar a bem-aventurança eterna no reino da glória. Que linguagem mais convincente ou mais terna poderia ter sido empregada do que essa que ele escolheu para exprimir seu amor para conosco? Diz ele Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? mas ainda que isso acontecesse eu nunca me esqueceria de vocês. Olhe para cima você que duvida e tem medo pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. agradeça a Deus o dom de seu filho amado e ore para que ele não tenha para você morrido em vão. O Espírito convida hoje venha Jesus de todo seu coração e poderá reclamar sua bênção. Ao ler as promessas lembre-se de que são a expressão de amor e misericórdia indescritíveis. O grande coração de amor infinito inclina-se para o pecador com ilimitada compaixão. Pela morte de Cristo na cruz somos libertados isto é os nossos pecados são perdoados. Sim tão somente creia que Deus deseja ajudá-lo. Ele quer restaurar no homem sua imagem moral. À medida que você se aproxima dele em arrepentimento e confissão ele se aproximará de você com misericórdia e perdão. de você se aproxima Legenda Adriana Zanotto Uma nova pessoa Quando alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho e o que é novo já veio. Alguém pode não ser capaz de dizer exatamente a ocasião ou lugar de sua conversão, nem descrever toda a cadeia de circunstâncias em que ela ocorreu, mas isso não prova que essa pessoa não seja convertida. Cristo disse a Nicodemos, O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Como o vento que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o trabalho do Espírito de Deus no coração humano. Essa virtude restauradora que nenhum olho humano pode ver gera uma vida nova, cria um novo ser, a imagem de Deus. Ainda que a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho dessa transformação. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou nos colocar em harmonia com Deus, ainda que não devamos confiar em nós mesmos ou em nossas boas ações, nossa vida irá mostrar se a graça de Deus está habitando em nós. A mudança no caráter, nos hábitos e em nosso modo de agir poderá ser vista. O contraste entre seu comportamento passado e presente será claro e positivo. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. É verdade que pode haver um modo de agir correto, aparentemente mesmo sem o poder transformador de Cristo. O desejo de ter influência e a vontade de ser bem visto pelos outros poderão determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá nos levar a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar ações generosas. Quais seriam os meios que poderiam determinar de que lado estamos? Quem possui nosso coração? Sobre quem gostamos de conversar? A quem dirigimos nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos estarão com Ele e nele se concentrarão nossos mais doces pensamentos. Tudo que temos e somos será consagrado a Ele. Teremos o desejo de refletir Sua imagem, possuir Seu Espírito, cumprir Sua vontade e agradar-Lhe em tudo. Aqueles que se tornaram novas pessoas em Cristo Jesus, produzirão os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade. Amor, alegria, humildade e domínio próprio. Não estarão satisfeitos com seu comportamento passado, mas por meio da fé do Filho de Deus, seguirão suas pisadas, refletirão o caráter de Jesus e se tornarão puros como Ele é. As coisas que antes detestavam, agora amam. E aquilo que amavam, agora aborrecem. O orgulhoso e vaidoso se torna manso e dócil. O que antes vivia exaltando-se a si mesmo, torna-se humilde e moderado. O alcoólatra deixa a bebida e o viciado se torna puro. Os costumes e modas impróprios são renunciados. O cristão não buscará o enfeite exterior, mas a beleza do coração, pois esta é uma beleza que não se perde, a beleza de um espírito calmo e delicado. O verdadeiro arrependimento não pode ser visto a menos que haja uma reforma. Somente depois de restituir o que roubara, confessar os pecados e tendo amor a Deus e ao próximo, o pecador pode ter certeza de que passou da morte para a vida. Quando, como pecadores e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e recebemos a sua graça perdoadora, o amor brota em nosso coração. Todo o peso se torna leve, pois o jugo que Cristo impõe é suave. O dever se transforma em alegria, o sacrifício em prazer. O caminho que antes parecia coberto de trevas se torna iluminado pelos raios do sol da justiça. O amor visto no caráter de Cristo se manifestará em seus seguidores. Ele sentia felicidade em fazer a vontade de Deus. Amor a Deus e zelo por sua glória eram o motivo dominante na sua vida. O amor embelezava e tornava nobres todos os atos do Salvador. Deus é a fonte do amor. O coração não consagrado não pode produzí-lo. Pode ser encontrado unicamente no coração em que Jesus reina. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. No coração renovado pela graça divina, todas as ações são feitas por amor. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, as paixões, a inimizade e torna mais nobres as afeições. Esse amor faz com que a vida se torne mais amena e espalhe ao redor uma influência de bondade. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente aqueles que só há pouco aceitaram sua graça, devem especialmente evitar. O primeiro, já mencionado, é o de considerar as próprias obras, confiando em qualquer coisa que se possa fazer, a fim de se colocar em harmonia com a vontade de Deus. Aquele que procura se tornar santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está repleto de egoísmo e pecado. O erro oposto e não menos perigoso é o de que a crença em Cristo isenta o homem de guardar a lei de Deus, considerando que somente pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo e que as obras nada têm que ver com a nossa redenção. Mas note-se que a obediência não é mera concordância externa, e sim o serviço de amor. A lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza. É uma personificação do grande princípio do amor, sendo por isso o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se nosso coração é renovado à semelhança de Deus, se o amor divino é implantado em nós, a lei de Deus não será colocada em prática em nossa vida. Quando o amor é implantado no coração e o homem é transformado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo conserto se torna real. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nas suas mentes. E se a lei está escrita no coração, não fará com que a vida se molde a ela? A obediência, nosso serviço e aliança de amor é o verdadeiro sinal de discipulado. Assim diz a Escritura, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. É somente a fé que em vez de nos dispensar de guardar os mandamentos, nos torna participantes da graça de Cristo, dando-nos capacidade de obedecer. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus recebido pela fé. Mas a obediência é fruto da fé. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os nossos pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Aí é que está a verdadeira prova. Se aceitamos Cristo, se o amor de Deus está em nós, nossos sentimentos, pensamentos e ações estão em harmonia com a vontade de Deus expressa nos preceitos de Sua Santa Lei. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é direito é justo, assim como Cristo é justo. A justiça está definida no padrão da Santa Lei de Deus, apresentada nos dez preceitos dados no Sinai. A chamada fé em Cristo que tenta desobrigar os homens de obedecer a Deus não é fé, mas presunção. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Jesus disse acerca de si mesmo antes de vir à terra. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. Guardo a Tua lei no meu coração. E antes de voltar para o céu, declarou, Tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no Seu amor. Diz a Escritura, Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os Seus mandamentos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. A condição de vida eterna é hoje exatamente a mesma que sempre foi. A mesma do paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade do universo todo correria perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda a sua miséria e tristeza, existisse para sempre. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de fazê-lo. Devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos nos tornar justos. Como somos pecadores, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos com a qual possamos satisfazer as exigências da lei de Deus. Cristo nos proveu um meio de escape. viveu na terra em meio de provas e tentações iguais às que sofremos. Sua vida foi sem pecado. Morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e nos dar sua justiça. Se você se entregar a Ele e o aceitar, como seu Salvador, será considerado justo por sua causa por mais cheia de pecado que tenha sido sua vida. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. E ainda mais, Cristo mudará o seu coração e pela fé irá morar nele. Pela contínua submissão de sua vontade a Cristo e pela fé, você deve manter essa ligação com Ele. Enquanto fizer isso, Ele operará em você o querer e o fazer segundo a sua vontade. Você poderá, então, dizer esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. disse Jesus a seus discípulos, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai que fala por meio de vocês. Assim, através de Cristo, você manifestará o mesmo Espírito e praticará as mesmas obras, obras de justiça e obediência. Nada temos em nós mesmos de que nos possamos orgulhar. Não temos qualquer motivo para exaltação própria. Nosso único motivo de esperança está em que nos seja concedida a justiça de Cristo, essa justiça produzida pelo Seu Espírito que trabalha em nós e por nós. Quando falamos em fé, devemos fazer uma distinção. Existe uma espécie de crença que é inteiramente diferente da fé. A existência e poder de Deus, a veracidade de sua palavra são fatos que Satanás e seus aliados não podem sinceramente negar. Diz a Bíblia que também os demônios o creem e estremecem, mas isso não é fé. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração lhe é entregue e as afeições se concentram nele, aí existe fé, a fé que opera por amor e purifica o coração. Por esta fé, o ser humano é renovado à imagem de Deus e o coração que em seu estado anterior não era sujeito à lei de Deus, agora se alegra nos santos mandamentos exclamando com o salmista, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. E a justiça da lei se cumpre em nós, os que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida cheia de faltas e chegam a duvidar se o seu coração foi transformado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer não recue em desespero. Muitas vezes teremos de nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos rejeitados nem abandonados por Deus. Não, Cristo está à direita do Pai fazendo intercessão por nós. Diz o amado João, escrevo isto a vocês para que não cometam pecado. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que não tem nenhum pecado. Ele nos defende diante do Pai. E não esqueçam as palavras de Cristo. Ele, o Pai, os ama. Ele deseja atraí-los de novo a si e ver refletidas em vocês sua pureza e santidade. E se apenas se entregarem a Ele, aquele em quem em vocês começou a boa obra, há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Orem com mais fervor, creiam mais plenamente. À medida que formos desconfiando de nosso próprio poder, confiemos mais no poder de nosso Redentor e haveremos de louvá-Lo, Ele que é a saúde da nossa face. quanto mais perto de Jesus você chegar, tanto mais cheio de faltas você se sentirá. Porque sua visão será mais clara e suas imperfeições poderão ser vistas em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. e isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando em você. Um amor profundo e arraigado não pode ser encontrado no coração daquele que não reconhece sua condição de pecador. A pessoa transformada pela graça de Cristo irá admirar o caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é uma prova inconfundível de que não tivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Quanto menos enxergarmos nossas próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e amabilidade do Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz a Ele que é capaz de perdoar. E quando uma pessoa reconhecendo seu desamparo anseia por Cristo, Ele revelará seu poder. Quanto mais a sensação de nossa necessidade nos levar a Ele e a Sua palavra, tanto maior será a visão que teremos de seu caráter e mais plenamente iremos refletir. Sua imágenes é um Amém. Crescimento em Cristo. A transformação do coração, pelo qual nos tornamos filhos de Deus, a Bíblia chama de novo nascimento. Também é comparada à germinação da boa semente plantada pelo lavrador. Do mesmo modo, os que acabam de se converter a Cristo, devem, como meninos novamente nascidos, crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Ou, como a boa semente lançada no campo, devem crescer e produzir fruto. Isaías diz que serão chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Assim, da vida natural, pode-se tirar ilustrações que nos ajudam a compreender melhor as misteriosas verdades da vida espiritual. A ciência e a habilidade do homem não são capazes de produzir vida no menor objeto da natureza. É unicamente mediante a vida que o próprio Deus comunicou que os animais e plantas vivem. Assim, é somente por meio da vida de Deus que a vida espiritual é gerada no coração humano. A menos que o homem nasça de novo, não pode receber a vida que Cristo oferece. Como acontece na vida, o mesmo se dá com o crescimento. É Deus quem faz o botão tornar-se flor e a flor fruto. É por seu poder que a semente se desenvolve. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. O profeta Oséias diz, referindo-se a Israel, que ele dará flores como o lírio. Eles crescerão como o trigo e darão frutos como a parreira. Jesus nos sugere. Vejam como crescem as flores do campo. As plantas e flores não crescem pelo seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço, mas por receberem aquilo que Deus forneceu para lhes dar vida. A criança não pode, por qualquer desejo ou poder próprio, aumentar sua estatura. Do mesmo modo, você não pode, por sua própria ansiedade ou esforço, conseguir crescimento espiritual. A planta e a criança crescem recebendo do seu ambiente aquilo que lhes serve à vida. Ar, luz do sol e alimento. O que esses dons da natureza são para o animal e a planta é Cristo para os que nele confiam. Luz perpétua, sol e escudo. Será para Israel como orvalho. Descerá como a chuva sobre a erva colhida. Ele é a água viva, o pão de Deus, que desce do céu e dá a vida ao mundo. No dom incomparável de seu filho, Deus envolveu o mundo todo num ambiente de graça tão real como o ar que circula ao redor do globo. Todos os que respirarem essa atmosfera irão viver e crescer até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Como a flor se volta para o sol para que seus brilhantes raios ajudem a desenvolver beleza e simetria, assim devemos volver-nos para o sol da justiça, a fim de que a luz do céu incida sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Jesus ensina essa mesma lição quando diz Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois só podem dar fruto se ficarem unidos comigo, assim como o galho só dá uvas quando está unido com a planta, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você é tão dependente de Cristo para viver uma vida santa como o ramo depende do tronco para crescer e dar fruto. Separado dele você não tem vida, não tem poder algum para resistir à tentação ou crescer em graça e santidade. Permanecendo nele você vai florescer. Se sua vida depender dele, não irá murchar nem deixar de produzir fruto. Será como árvore plantada junto a fontes de água. Muitos acham que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço desse tipo irá fracassar. Jesus adverte Sem mim vocês não podem fazer nada. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da união que tivermos com Cristo. A comunhão com ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, é que nos faz crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. Cristo deve ser sempre o primeiro e o último de nossa vida. Precisa estar conosco, não só ao princípio e ao fim de nossa carreira, mas em cada passo no caminho. Davi escreve, Estou certo de que o Deus Eterno está sempre comigo. Ele está ao meu lado e nada me pode abalar. Você pergunta, Como permanecerei em Cristo? Do mesmo modo em que o recebeu a princípio. Já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. O justo viverá da fé. Você se entregou a Deus para ser inteiramente dEle, para o servir e lhe obedecer. Também aceitou a Cristo como seu Salvador. Não pôde por si mesmo pagar a culpa dos seus pecados ou transformar seu coração. Mas ao se entregar a Deus, creu que Ele, por amor de Cristo, fez tudo isso por você. Pela fé passou a pertencer a Cristo. Pela fé deve nele crescer, dando e recebendo. Deve entregar-lhe tudo. O coração, a vontade, o serviço. Dar-se a si mesmo a Ele para lhe obedecer em tudo. E irá receber tudo. Cristo, a plenitude de todas as bênçãos para habitar no seu coração, para ser sua força, sua justiça, seu ajudador constante, que lhe dará poder para obedecer. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua primeira atividade. E ore. Toma-me, Senhor, para ser Teu inteiramente. Aos Teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em Teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em Ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para esse dia. Peça-lhe que examine todos os seus planos para que eles possam ser levados avante ou não conforme a indicação da sua providência. Assim, dia a dia poderá entregar nas mãos de Deus a sua vida e ela se tornará cada vez mais semelhante ao modelo de Jesus. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante e serena confiança. A esperança não está em você mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza se une à sua força, à ignorância, à sua sabedoria, à fragilidade e ao seu eterno poder. Você não deve, pois, olhar para si mesmo nem permitir que os pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas em Cristo. Pense constantemente em seu amor, na beleza e perfeição de seu caráter. Cristo em sua abenegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para sua meditação. Quando o ama, o imita e confia inteiramente nele, é que você será transformado em sua semelhança. Jesus insiste. Continuem unidos comigo. Essas palavras dão ideia de repouso, firmeza, confiança. Outra vez ele convida, venham a mim e eu lhes darei descanso. As palavras do salmista apresentam pensamento semelhante. Descansa no Senhor e espera nele. E Isaías dá a certeza. Fiquem tranquilos e confiem em mim e eu lhes darei a vitória. Esse descanso não significa inatividade, pois no convite do Salvador, a promessa de descanso está unida ao chamado para o trabalho. Sejam meus seguidores e aprendam de mim e vocês encontrarão descanso. O coração que mais completamente descansa em Cristo será o mais empenhado e ativo no trabalho por ele. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo, a fonte de vigor e vida. Por isso, Satanás empenha-se constantemente em levar as pessoas a desviar a atenção do Salvador, impedindo assim a união e comunhão do ser humano com Cristo. O inimigo procurará usar para distrair a atenção os prazeres do mundo, os cuidados, as dificuldades e tristezas da vida, as faltas dos outros ou nossas próprias faltas e imperfeições. Não se deixe desviar por seus ardis. Muitos que são realmente conscienciosos e que desejam viver para Deus são por vezes levados a pensar em suas próprias faltas e fraquezas e desse modo afastados de Cristo esperam alcançar a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, ficando ansiosos e cheios de medo quanto à nossa salvação. tudo isso nos desvia da fonte do poder. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo e confie nele. Fale sobre Jesus e pense nele. que o próprio eu se perca nele. Abandone a dúvida. Esqueça seus temores. Diga como o apóstolo Paulo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esta vida que agora vivo eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. repouse em Deus Ele é capaz de guardar aquilo que você lhe confiou entregando-se em suas mãos Ele fará com que você se torne mais do que vencedor por aquele que o amou. Quando tomou sobre si a natureza humana Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser rompido por qualquer poder a não ser a escolha do próprio homem. Satanás estará sempre tentando nos seduzir para nos levar a romper esse laço escolher separar-nos de Cristo é aqui que temos necessidade de vigiar lutar orar para que nada nos seduza a escolher outro senhor o que sempre temos a liberdade de fazer conservemos os olhos em Jesus e ele nos preservará olhando para Jesus estamos seguros cois alguma nos poderá arrancar de sua mão contemplando Jesus constantemente seremos transformados transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor foi assim que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador quando ouviram as palavras de Jesus sentiram a necessidade que tinham dele buscaram-no acharam-no seguiram-no estavam com ele em casa à mesa no aposento particular no campo associavam-se a ele como discípulos com seu mestre dele recebendo diariamente lições de santa verdade olhavam para ele como servos para seu senhor a fim de saber quais os seus deveres esses discípulos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós tinham de lutar contra o pecado do mesmo modo que nós necessitavam da mesma graça para viver vida santa mesmo João o discípulo amado aquele que mais inteiramente refletia a semelhança do Salvador não possuía naturalmente caráter amável não apenas ambicionava honras mas era impetuoso e ressentido quando ofendiam quando porém lhe foi manifestado o caráter daquele que é divino viu sua própria deficiência e humilhou-se diante desse conhecimento a fortaleza e a paciência o poder e a ternura a majestade e a mansidão que podia contemplar na vida diária do filho de Deus encheram-lhe a alma de admiração e amor dia a dia seu coração era atraído a Cristo até perder de vista a si próprio pelo amor ao Mestre seu gênio ressentido e ambicioso cedeu ao poder modelador de Cristo a influência transformadora do Espírito Santo renovou-lhe o coração o poder do amor de Cristo operou a transformação do caráter esse é o resultado da união com Jesus quando Cristo habita o coração toda a natureza se transforma o Espírito de Cristo seu amor abrando o coração domina a alma e dirige os pensamentos e desejos para Deus e para o céu quando Jesus voltou para o céu seus seguidores continuaram ainda a sentir sua presença era uma presença pessoal cheia de amor e luz o Salvador que com eles havia andado falado e orado que lhes inspirara esperança e conforto ao coração fora levada ao céu quando proferia a mensagem de paz enquanto a nuvem de anjos o recebia vieram até eles os sons de sua voz e lembrem-se de que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos ele havia subido ao céu em forma humana sabiam que estava perante o trono de Deus ainda como amigo e salvador deles que sua simpatia não havia se alterado que continuava identificado com a humanidade sofredora estava apresentando perante Deus os méritos de seu próprio sangue mostrando suas mãos e pés feridos em lembrança do preço que havia pago por seus ermidos sabiam que voltar ao céu a fim de lhes preparar o lugar e que voltaria e os levaria para si quando se reuniam depois da ascensão estavam ansiosos por apresentar suas petições ao pai em nome de Jesus com reverência se prostravam em oração repetindo a promessa se pedirem alguma coisa em meu nome o pai lhes dará até agora não pediram nada em meu nome peçam e recebereis para que a alegria de vocês seja completa os discípulos estendiam cada vez mais alto a mão da fé com o poderoso argumento foi Cristo quem morreu ou melhor quem foi ressuscitado e está à direita de Deus ele pede a Deus em nosso favor e o Pentecoste lhes trouxe a presença do Consolador do qual Cristo havia dito está com vocês e vive em vocês e mais eu afirmo que é melhor para vocês que eu vá pois se eu não for o auxiliador não virá mas se eu for então o enviarei a vocês daí por diante através do Espírito Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos sua união com ele tornou-se mais íntima do que quando estava pessoalmente com eles a luz o amor e poder do Cristo que neles habitava se refletiam em sua vida de modo que os homens vendo-os se maravilhavam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus tudo o que Cristo foi para os primeiros discípulos deseja ser para seus filhos hoje na sua última oração rodeado do pequeno grupo de discípulos disse não peço somente por eles mas também em favor dos que vão crer em mim por meio deles Jesus orou por nós pedindo que fôssemos um com ele assim como ele é um com o pai que união é esta disse o salvador de si mesmo o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma o pai que está em mim é quem faz as obras se Cristo morar em nosso coração fará em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade trabalharemos como ele trabalhou manifestaremos o mesmo espírito e assim amando e nele permanecendo havemos de crescer em tudo naquele que é a cabeça Cristo e ou amando o Amém. 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 O prazer de nosso Salvador estava em erguer e restaurar os homens caídos. Para fazer isso, abriu mão da própria vida, suportou a cruz e a humilhação. Assim também, os anjos estão sempre empenhados em trabalhar pela felicidade dos outros. Esse é o seu prazer. Aquilo que corações egoístas considerariam como serviço humilhante. Ajudar os desgraçados que em todos os sentidos são inferiores a eles no caráter e na posição, é a tarefa dos santos anjos. O espírito do amor altruísta de Cristo é o espírito existente no céu. É a própria essência de suas alegrias. É esse o espírito que seus seguidores deverão possuir para a obra que terão de fazer. Quando o amor de Cristo se encontra no coração, como um suave perfume, esse amor não pode ficar escondido. Sua santa influência será sentida por todos aqueles com quem entramos em contato. O espírito de Cristo no coração é como fonte no deserto, que ali está para refrigerar a todos, despertando nas pessoas desfalecidas o desejo de beber da água da vida. O amor que dedicarmos a Jesus se manifestará no desejo de trabalhar como ele trabalhou, para a bênção e restauração da humanidade, resultando em amor, ternura e simpatia para com todas as criaturas do Pai Celeste. A vida do Salvador no mundo não foi de comodidade e dedicação ao próprio eu. Ao contrário, trabalhava com esforço persistente, fervoroso e incansável pela salvação da humanidade perdida. Desde a manjedoura até o calvário, seguiu o caminho da abnegação, procurando não fugir dos trabalhos difíceis, de viagens cansativas e exaustivas preocupações. Ele disse, O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Esse era o único e grande objetivo de sua vida. Tudo mais era secundário e menos importante. Sua comida e bebida consistia em fazer a vontade de Deus e completar sua obra. O próprio eu e o interesse próprio não tinham parte alguma em seu trabalho. Assim, os que são participantes da graça de Cristo estarão prontos a fazer qualquer sacrifício para que outros pelos quais Ele morreu participem das bênçãos do Pai. Farão tudo o que for possível para tornar o mundo melhor por morarem nele. Esse espírito é o legítimo resultado de alguém verdadeiramente convertido. Tão logo uma pessoa se aproxima de Cristo, sente o desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus. A verdade salvadora e santificante não pode ficar escondida no seu coração. Se estamos envolvidos pela justiça de Cristo e cheios de alegria, que é o resultado de seu espírito morar em nós, será impossível ficarmos calados. Se provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Como Felipe, ao encontrar o Salvador, convidaremos outros para chegarem a Ele. Procuraremos apresentar-lhes os atrativos de Cristo e as maravilhosas realidades do mundo por vir. Há um desejo intenso de andar pelo caminho que Cristo andou. Sentiremos um sincero anseio de que aqueles que nos rodeiam possam contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O esforço para levar bênçãos aos outros reverterá em bênçãos para nós mesmos. Foi esse o propósito de Deus ao nos dar uma parte a desempenhar no plano da redenção. Ele concedeu aos homens o privilégio de se tornarem participantes da natureza divina e de repartir bênçãos com seus semelhantes. Essa é a mais elevada honra, o maior prazer que Deus pode oferecer ao homem. Os que se tornam participantes do trabalho de amor são conduzidos para mais perto do Criador. Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho e toda a tarefa desse ministério de amor. Poderia ter empregado outros meios para cumprir seu propósito. Mas esse seu infinito amor preferiu nos tornar cooperadores seus, de Cristo e dos anjos, a fim de que pudéssemos participar da bênção, da alegria e do erguimento espiritual que resultam desse ministério abnegado. Pela comunhão dos sofrimentos de Cristo, passamos a desfrutar uma relação de intimidade com Ele. Cada ato de renúncia própria em benefício de outros fortalece o espírito de bondade no coração do praticante, fazendo com que Ele se ligue mais estreitamente ao Redentor do mundo, o qual era rico, mas se tornou pobre por causa de vocês, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dEle. Só à medida que cumprirmos o propósito divino de nossa criação, é que a vida poderá ser uma bênção para nós. Se você trabalhar como Cristo determina que seus discípulos o façam e conquistar almas para Ele, sentirá a necessidade de uma experiência mais profunda e um maior conhecimento das coisas divinas. Deus terá fome e sede de justiça. Pedirá a Deus e sua fé se fortalecerá. Beberá em grande quantidade da fonte da salvação. As oposições e provações que encontrar o conduzirão para a Bíblia e a oração. Você crescerá na graça e no conhecimento de Cristo e desenvolverá uma rica experiência. O espírito de amor altruísta pelos outros proporciona profundeza, estabilidade e beleza cristã ao caráter, trazendo paz e felicidade àquele que o possui. Os desejos tornam-se nobres. Não há lugar para preguiça ou egoísmo. Os que desse modo exercitarem as graças cristãs irão crescer e se tornar fortes para o trabalho de Deus. Terão claras percepções espirituais, fé constante e crescente e maior poder na oração. O Espírito de Deus, atuando no coração, despertará as sagradas harmonias da alma em resposta ao contato divino. Os que deste modo dedicarem esforços desinteressados para o bem de outros, estarão certamente contribuindo para sua própria salvação. O único modo de crescermos na graça é cumprir sem qualquer interesse próprio a tarefa que Cristo nos ordenou fazer e nos empenhar na medida de nossa capacidade em ajudar e abençoar os que necessitam do auxílio que podemos lhes dar. A força se desenvolve pelo exercício. A atividade é a própria condição de vida. Os que procuram manter a vida cristã aceitando passivamente as bênçãos que lhes são oferecidas pelos meios da graça, nada fazendo por Cristo, estão simplesmente procurando comer para viver sem trabalhar. No mundo espiritual, assim como no mundo natural, isso resulta sempre em degeneração e ruína. O homem que se recusa a exercitar seus membros, em breve perde a capacidade de usá-los. Assim, o cristão que não usa as faculdades que Deus lhe deu, não só deixa de crescer em Cristo, como também perde a força que já possuía. A Igreja de Cristo é o agente designado por Deus para a salvação dos homens. Sua missão é levar o Evangelho ao mundo. E essa obrigação é de todos os cristãos. Cada um, na medida de seus talentos e oportunidades, deve cumprir a comissão do Salvador. O amor de Cristo que nos foi revelado nos torna devedores a todos os que não o conhecem. Deus nos concedeu luz, não para nosso proveito exclusivo, mas para que a derramássemos sobre o próximo. Se os seguidores de Cristo estivessem despertos ao chamado do dever, haveria onde hoje só existe um, milhares proclamando o Evangelho em países não cristãos. Todos os que não se envolvessem pessoalmente nessa obra, iriam sustentá-la com seus recursos, sua simpatia e suas orações. E muito maior quantidade de trabalho efetivo seria feito nos países cristãos. Não precisamos ir às nações pagãs, nem mesmo deixar o convívio do lar, se é nele que está nosso primeiro dever a fim de trabalharmos para Cristo. Podemos dar testemunho em casa, na igreja, entre aqueles com quem nos associamos e com quem mantemos relações comerciais. O Salvador passou a maior parte de sua vida trabalhando pacientemente na carpintaria em Nazaré. Anjos ministradores lhe davam assistência quando o Senhor da Vida caminhava ao lado dos camponeses e trabalhadores sem ser reconhecido nem honrado. Cumpria tão fielmente sua missão quando trabalhava em seu humilde ofício como quando curava os doentes ou andava sobre as ondas tempestuosas do mar da Galileia. Assim podemos, nos mais humildes deveres e ocupações da vida, andar e trabalhar com Jesus. Diz o apóstolo, irmãos, cada um deve continuar diante de Deus assim como era quando Deus o chamou. O comerciante pode dirigir seus negócios de modo a glorificar seu Senhor por sua fidelidade. Se é fiel seguidor de Cristo, levará sua religião para tudo o que faz, revelando aos homens o espírito do Mestre. O operário pode ser trabalhador e fiel representante daquele que fazia trabalhos humildes entre as montanhas da Galileia. Todo aquele que leva o nome de Cristo deve trabalhar de tal modo que os outros, vendo suas boas obras, sejam levados a glorificar seu Criador e Redentor. Muitos têm se recusado a colocar seus dons para o serviço de Cristo, alegando haver outros que possuem dons e vantagens superiores. Tem prevalecido a opinião de que Deus só pede aos possuidores de talentos especiais que consagrem suas habilidades ao seu serviço. Muitos têm a ideia de que os talentos apenas são dados a uma classe privilegiada, deixando as outras de lado, as quais, naturalmente, não são convidadas a participar nem dos trabalhos, nem das recompensas. Não é isso, porém, o que se acha representado na parábola. Quando o dono da casa chamou seus servos, deu a cada um sua tarefa. Cheios de um espírito amoroso, poderemos cumprir, como ao Senhor, mesmo os mais humildes deveres da vida. Se o amor de Deus está no coração, será expresso na vida. O suave perfume de Cristo nos envolverá e nossa influência será para enobrecer e abençoar. Você não deve esperar grandes ocasiões ou habilitações extraordinárias para só então trabalhar para Deus. Não deve se incomodar com o que o mundo vai pensar de você. Se sua vida diária é testemunha da pureza e sinceridade de sua fé, e se os outros estão convencidos de que você deseja ajudá-los, seus esforços não se perderão totalmente. Os mais humildes e mais pobres dentre os discípulos de Jesus podem ser uma bênção aos outros. Talvez não tenham consciência de estar produzindo algum bem especial, mas por sua influência inconsciente poderão dar origem a ondas de bênçãos que irão se alargando e aprofundando, mesmo que nunca venham a saber dos benditos resultados, a não ser no dia da recompensa final. Não percebem nem sabem que estão realizando qualquer coisa grande? Não se pede deles que se preocupem acerca do sucesso. O que têm que fazer é simplesmente prosseguir tranquilos, realizando fielmente a obra que a providência de Deus lhes determina, e sua vida não será em vão. Seu próprio ser irá se desenvolver cada vez mais à semelhança de Cristo. Tornam-se mensageiros de Deus nesta vida, e desse modo estão se habilitando para a obra mais elevada e a felicidade verdadeira da vida futura. Música Música Amém. 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 O sussurro das águas do riacho, as glórias do firmamento, tudo nos fala o coração, convidando-nos a conhecer mais daquele que os criou. O Salvador extraía suas maravilhosas lições das coisas da natureza, as árvores, os pássaros, as flores dos vales, as colinas, os lagos, o belo firmamento, assim como os incidentes e o ambiente da vida diária, tudo ele ligava às palavras de verdade, para que suas lições fossem muitas vezes trazidas à memória, mesmo em meio aos envolventes cuidados da trabalhosa vida humana. Deus deseja que seus filhos apreciem as suas obras e se alegrem na simples e serena beleza com que adornou o nosso lar terrestre. Ele ama o belo e, acima de tudo, que é exteriormente atraente, ama a beleza de caráter. Deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade como os silenciosos encantos das flores. Se apenas estivermos atentos, as obras de Deus nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança. Desde as estrelas, que em seu trajeto pelos espaços percorrem século após século, a rota invisível designada a elas, até o minúsculo átomo, todas as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Deus cuida de tudo, sustentando todas as coisas que criou. Aquele que mantém os incontáveis mundos através da imensidão do universo, ao mesmo tempo atende às necessidades do pequeno pardal, que, confiante, solta o seu humilde gorjeio. O Pai Celeste observa com ternura cada um de seus filhos quando saem para o seu trabalho diário e também quando se entregam à oração, quando repousam à noite e quando se levantam pela manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que Ele não perceba. Se tão somente acreditássemos nisso completamente, todas as ansiedades inúteis desapareceriam. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois todas as coisas, grandes ou pequenas, seriam confiadas às mãos de Deus, que não se atrapalha com a multiplicidade dos encargos, nem é dominado por seu peso. Poderíamos encontrar a tranquilidade que muitos têm deixado de desfrutar por muito tempo. Enquanto aprecia as belezas da terra, pense no mundo do futuro, o qual não conhecerá jamais a mancha do pecado e morte, onde a face da natureza não mais terá as sombras da maldição. Imagine-se no lar dos remidos e lembre-se de que Ele será mais glorioso do que a mais brilhante imaginação pode pintar. Nos variados dons de Deus que a natureza apresenta, só conseguimos ter um pálido reflexo de Sua glória. Está escrito. O que ninguém nunca viu ou ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Poetas e naturalistas têm muito o que dizer acerca da natureza, mas é o cristão quem mais sabe apreciar as suas belezas porque reconhece a obra de seu Pai percebendo seu amor em cada flor, arbusto ou árvore. Ninguém pode apreciar plenamente o significado de montes e vales, rios e lagos, se não os vê como uma expressão do amor de Deus aos seus filhos. Deus nos fala por meio das ações de Sua providência e pela influência de Seu Espírito sobre o coração. No ambiente em que vivemos, nas circunstâncias que nos rodeiam, nas mudanças que diariamente ocorrem ao nosso redor, podemos encontrar preciosas lições desde que nosso coração esteja aberto para observá-las. O salmista, descrevendo a obra da providência de Deus, diz A terra está cheia do Seu amor. Se você é sábio, pense nessas coisas e procure compreender o amor do Deus eterno. Deus nos fala através de Sua Palavra. Nela encontramos em linhas mais claras a revelação de Seu caráter, de Sua forma de tratar com os homens e da grande obra de redenção. Ela nos revela a história de patriarcas, profetas e outros homens santos da antiguidade. Eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Vemos como lutavam com problemas iguais aos nossos, como também caíam em tentações e, contudo, de novo se animavam e venciam pela graça de Deus. Considerando esses exemplos, ficamos animados em nossas lutas por conseguir a justiça. Ao lermos acerca das preciosas experiências que lhes foram concedidas, da luz, amor e bênção que desfrutaram e da obra que realizaram pela graça que lhes foi dada, o mesmo Espírito que os inspirava acende em nosso coração um desejo de santa imitação e a vontade de ser semelhantes a eles no caráter, de andar com Deus como eles andaram. Diz-se Jesus acerca das Escrituras do Antigo Testamento. E quanto mais é isto verdade do novo, são elas mesmas que falam a respeito de mim, do Redentor, daquele em quem se centralizam nossas esperanças de vida eterna. Sim, a Bíblia toda fala de Cristo. Desde o primeiro relatório da criação, pois nada do que existe foi feito sem Ele até a promessa final. Eu venho logo, lemos acerca de Suas obras e ouvimos a Sua voz. Se você deseja familiarizar-se com o Salvador, estude as Santas Escrituras. Encha todo o coração com as palavras de Deus. Elas são a água viva que podem saciar a sede ardente. São o pão vivo do céu. Jesus declara, Eu afirmo que se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. E Ele explica essa declaração. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Nosso corpo é formado pelo que comemos e bebemos. Como acontece na vida física, o mesmo ocorre na espiritual. É aquilo em que meditamos que dará força e vigor à nossa natureza espiritual. A redenção é tema em que os próprios anjos desejam se aprofundar. Será a nossa ciência e o cântico dos remidos através dos séculos infindáveis da eternidade. Não seria Ele digno de aplicar o estudo agora? A infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito por Ele em nosso favor, requerem a mais séria e solene reflexão. Devemos demorar o pensamento no caráter de nosso amado Redentor e Intercessor. Devemos meditar na missão daquele que veio salvar seu povo dos pecados. Ao meditarmos nos temas celestiais, nossa fé e amor se fortalecerão e nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus, porque se misturarão a elas cada vez mais a fé e o amor. Serão inteligentes e fervorosas? Haverá maior confiança em Jesus e uma experiência diária e viva em seu poder de salvar perfeitamente a todos os que se chegam a Deus por meio dEle? Ao meditarmos na perfeição do Salvador, desejaremos ser transformados por completo e renovados na imagem de sua pureza. Teremos fome e sede de nos tornarmos iguais àquele a quem adoramos. Quanto mais nossos pensamentos se demorarem em Cristo, tanto mais falaremos dEle aos outros e o representaremos perante o mundo. A Bíblia não foi escrita unicamente para os entendidos. Ao contrário, destina-se ao povo comum. As grandes verdades indispensáveis para a salvação, nelas se acham reveladas com a clareza da luz meridiana e ninguém errará nem perderá o caminho, a não ser os que seguirem seu próprio juízo em vez da vontade de Deus claramente revelada. Não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem quanto ao que ensinam as Escrituras, mas estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossas próprias energias e habilidades adquiridas irão se atrofiar. As nobres faculdades do Espírito podem, pela falta de exercícios sobre temas dignos de sua concentração, ficar tão debilitadas que percam a capacidade de entender a profunda significação da Palavra de Deus. O entendimento se ampliará se for usado no estudo dos assuntos da Bíblia, comparando passagem com passagem e coisas espirituais com coisas espirituais. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as grandes e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a Palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam mente aberta, nobreza de caráter e firmeza de propósito, qualidade raramente vistas hoje. Bem pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira e ainda assim deixar de reconhecer a beleza ou compreender o sentido profundo e oculto que ela encerra. Uma passagem que se estude até que seu sentido fique claro e sua relação para com o plano da salvação se torne evidente é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos sem terem visto um propósito definido e sem adquirir nenhuma instrução positiva. Leve a Bíblia consigo. Quando puder, leia e decore as passagens. Mesmo enquanto anda pela rua, você pode ler uma passagem, meditar sobre ela e memorizá-la. Não conseguiremos sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhados de oração. Algumas partes da escritura são efetivamente tão claras que não podem ser mal compreendidas. Mas há outras cujo sentido não está na superfície de modo que possa ser entendido num estudo rápido. É preciso comparar passagem com passagem, investigar e refletir sobre o assunto com oração. E esse estudo será ricamente compensado. Como o garimpeiro descobre veios de precioso metal sob a superfície da terra, assim, aquele que com perseverança buscar a palavra de Deus, como quem procura um tesouro escondido, encontrará verdades do mais alto valor, as quais se acham ocultas à vista daquele que investiga de modo descuidado. As palavras inspiradas meditadas no coração serão como torrentes que fluem do manancial da vida. A Bíblia nunca deve ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo que nos será dada. Quando Natanael veio Jesus, o Salvador exclamou, Vejam, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Natanael perguntou, De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu, Antes de Filipe o chamar, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. E Jesus nos verá também nos lugares secretos de oração, se dele buscarmos a luz para saber qual a verdade. anjos do mundo da luz assistirão àqueles que com humildade buscarem orientação divina. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. Sua missão é apresentar a Cristo a pureza de sua justiça e a grande salvação que por ele nos pertence. Jesus disse, Ele vai receber o que tenho para dizer e dirá a vocês. O Espírito Santo é o único mestre eficaz da verdade divina. Quanto não deve Deus ter amado o ser humano para que desse o seu filho para morrer por ele? e designasse o seu espírito para ser seu mestre e constante guia. amém. O PRIVILÉGIO DE FALAR COM DEUS Deus nos fala pela natureza e revelação através de Sua providência e pela influência de Seu Espírito. Isto, porém, não basta. Precisamos também abrir a Ele nosso coração. Para ter vida e energia espirituais, necessitamos manter verdadeira comunhão com o Pai Celestial. Nossos pensamentos podem dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre Suas obras, Suas misericórdias, Suas bênçãos. Mas isto não é, no sentido mais amplo, ter comunhão com Ele. Para isso é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca de nossa vida. A oração é a abertura do coração a Deus como se abre a um amigo. Não que seja necessário para que Deus nos conheça, mas para nos habilitar a recebê-Lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Quando Jesus andou na terra, ensinou a Seus discípulos como deviam orar. Deu instruções a eles de como apresentar suas necessidades diárias a Deus e lançar sobre Ele todos os Seus cuidados. A certeza que lhes deu de que Suas orações seriam ouvidas nos é dada também. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. O Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante junto de Seu Pai para buscar dEle suprimentos novos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado. Mas, sem pecado como era, Sua natureza recuava do mal. Sua humanidade tornou a oração uma necessidade e um privilégio para Ele. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecadores mortais que somos, sentir a necessidade de fervorosa e constante oração? O Pai Celestial deseja derramar sobre nós a plenitude de Suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte de Seu amor ilimitado. É de admirar, pois, que oremos tão pouco. Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de Seus filhos. E, contudo, há tanta relutância de nossa parte para levar a Deus nossas necessidades. O que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, cheio de infinito amor, inclina-se para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar? Contudo, oram tão pouco, tão pequena fé exercem. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus, têm prazer em estar na Sua presença. Consideram a comunhão com Deus Sua maior alegria. Os filhos da terra, porém, que tanto precisam do auxílio que só Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz de Seu Espírito, sem a companhia de Sua presença. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os levam ao pecado. E tudo isso acontece por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes ofereceu. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração e vigilância constante, estamos em perigo de nos tornar descuidados e nos desviar do caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça para que não obtenhamos, pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. Uma das primeiras é sentir nossa necessidade de seu auxílio. Ele prometeu, Vou fazer com que caia chuva no deserto e que em terras secas corram rios. Os que têm fome e sede de justiça que anelam a Deus podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Nossa grande necessidade é por si mesma um argumento e intercede em nosso favor de modo muito eloquente. Temos, porém, de buscar ao Senhor a fim de que faça essas coisas por nós. Ele diz, Peçam e receberão. Ele não deixou de entregar nem o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, Será que também não nos dará de graça todas as coisas? Se guardamos ainda iniquidade em nosso coração, Se nos apegamos a algum pecado consciente, O Senhor não nos ouvirá. Mas a oração da pessoa arrependida e sincera será sempre aceita. Depois de termos nos arrependido de todas as faltas que nos são conscientes, Poderemos crer que Deus atenderá as nossas orações. Nossos próprios méritos jamais nos recomendarão ao favor de Deus. É o mérito de Cristo que nos salvará. Seu sangue é que nos purificará. Nós, porém, temos uma parte a fazer para cumprir as condições da aceitação. Outro elemento da oração perseverante é a fé. Porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe E que recompensam os que o procuram. Quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo será dado a vocês. A certeza que Ele nos dá é ampla, sem limites. Aquele que prometeu é fiel. Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e no tempo desejado, Devemos a si mesmo crer que o Senhor nos ouve e que atenderá as nossas orações. Somos tão cheios de faltas e possuímos uma visão tão estreita Que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção para nós. O Pai Celestial amorosamente atende as orações Dando-nos aquilo que é para nosso maior bem Aquilo que nós mesmos desejaríamos Se com a visão divinamente iluminada Pudéssemos ver todas as coisas como são na realidade. Quando nossas orações ficam aparentemente sem resposta Devemos nos apegar à promessa Pois virá, por certo, a ocasião de serem atendidas E receberemos a bênção de que mais necessitamos Pretender, no entanto, que a oração seja sempre atendida Exatamente no modo e no sentido particular que desejamos É presunção Deus é muito sábio para errar E bom demais para conceder qualquer benefício aos que são sinceros Não tenha medo, pois, de confiar nele Ainda que não veja a resposta imediata às suas orações Apoie-se na segura promessa Peçam e receberão Se tomarmos conselho com as nossas dúvidas e temores Ou procurarmos resolver tudo que não podemos compreender claramente Antes de ter fé As dificuldades apenas aumentarão e se complicarão Mas se chegarmos a Deus convencidos de nosso desamparo e dependência Tais como somos E com humilde e confiante fé Levarmos nossas necessidades àquele cujo conhecimento é infinito E que tudo vê na criação Governando todas as coisas por sua vontade e palavra Ele pode atender E atenderá ao nosso clamor E fará a luz brilhar em nosso coração Pela oração sincera Somos ligados com a mente do infinito Não podemos ver No mesmo momento Evidências claras De que a face do nosso Redentor Se inclina para nós em compaixão e amor Mas é realmente assim Podemos não sentir seu contato visível Mas sua mão está sobre nós em amor E compassiva ternura Quando pedimos misericórdia e bênçãos de Deus Devemos ter no coração Um espírito de amor e perdão Como poderemos orar? Perdoa as nossas ofensas Como também nós perdoamos os que nos ofenderam E não obstante Alimentar um espírito de ódio Se esperamos que nossas orações sejam atendidas Devemos perdoar aos outros Do mesmo modo E na mesma medida Em que esperamos o perdão A perseverança na oração É também uma condição Para que ela seja atendida Devemos orar sempre Se quisermos crescer na fé e experiência Devemos perseverar em oração Agradecendo a Deus Pedro recomenda aos crentes Vocês devem ser prudentes E estar alerta para poderem orar Paulo instrui Mas em todas as orações Peçam a Deus o que vocês precisam E sempre orem com o coração agradecido Porém vocês, meus amigos Diz Judas Orem no poder do Espírito Santo E continuem no amor de Deus A oração constante É a união ininterrupta da alma com Deus De maneira que a vida de Deus Flui para a nossa vida E de nossa vida Voltam para Deus Pureza e santidade É necessário que a oração Seja diligente Pois alguma deve fazer Com que você deixe de orar Faça tudo o que for possível Para conservar aberta a comunhão Entre Jesus e você Procure toda oportunidade Para ir aonde se costuma fazer oração Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus Serão vistos nas reuniões de oração Fieis ao seu dever E atentos e ansiosos por receber todos os benefícios que possam obter Aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possam receber raios de luz do céu Temos que orar em família Mas acima de tudo Não devemos negligenciar a oração secreta Pois ela é a vida da alma É impossível a uma pessoa prosperar Se não ora o suficiente A oração familiar e a oração pública não bastam Sozinho abra seu coração aos olhos de Deus A oração secreta só deve ser ouvida por Ele O Deus que ouve as orações Nenhum ouvido curioso deve partilhar essas petições Em que a alma entrega a Deus as suas dificuldades Na oração secreta A pessoa está livre das influências do ambiente Livre de excitamento Calmamente Mas com fervor Pode buscar a Deus A influência que vem daquele que conhece os segredos Será suave e permanente Seu ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração Pela fé calma e singela O ser humano mantém comunhão com Deus E absorve raios de luz divina Que irão fortalecê-lo e o sustentar E o sustentar no conflito contra Satanás Deus é nossa fortaleza Ore no seu aposento particular E enquanto você executa seus afazeres diários Ore muitas vezes Era assim que Enoque andava com Deus Essas orações silenciosas Sobem para o trono da graça Como se fossem precioso incenso Satanás não pode vencer Aquele que dessa maneira se firma em Deus Não há tempo nem lugares impróprios Para fazer uma prece a Deus Nada nos pode impedir de elevar o coração No espírito de uma oração sincera Entre as pessoas na rua Ou em meio a uma transação comercial Podemos elevar a Deus um pedido Solicitando a direção divina Como fez Neemias Quando apresentou seu pedido Perante o rei Artaxerxes Onde quer que nos encontremos Podemos manter comunhão íntima com Deus A porta do coração deve estar constantemente aberta Sempre pedindo a Jesus que venha habitar em nós Como hóspede celestial Ainda que nos encontremos Num ambiente maculado e corrupto Não somos forçados a respirar Os odores poluídos deste mundo Mas temos condições de viver No puro ambiente do céu Podemos fechar todas as portas A imaginações impuras E pensamentos profanos Conduzindo nossa alma À presença de Deus Por meio de sincera oração Aquele que se acha aberto Para receber o auxílio E a bênção de Deus Poderá viver num ambiente Mais santo que o da terra E ter constante comunhão com o céu Precisamos ter uma visão mais clara Acerca de Jesus E também uma compreensão Mais ampla do valor das realidades eternas O coração dos filhos de Deus Tem que se encher de beleza e santidade E para que assim seja Devemos procurar a divina revelação das coisas celestiais Que o nosso interior se abra e se eleve A fim de que Deus possa nos proporcionar um vislumbre maior da atmosfera celeste Podemos nos conservar tão ligados a Deus Que em cada aprovação inesperada Nossos pensamentos sejam direcionados para ele De modo tão natural Como a flor se volta para o sol Conte sempre ao Senhor Acerca de suas necessidades Alegrias Tristezas Cuidados e temores Você não conseguirá sobrecarregá-lo Não o poderá cansar Aquele que conta os cabelos de nossa cabeça Não é indiferente às necessidades de seus filhos Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia Seu coração amorável se comove com nossas tristezas E quando falamos delas Entregue-lhe tudo quanto causa insegurança em você Coisa alguma é muito grande para ele Pois sustenta os mundos e dirige o universo Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz É tão insignificante que ele deixe de observar Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro Para que ele não o possa entender Dificuldade alguma por demais complicada para que a possa resolver Nenhuma calamidade poderá sobreviver ao mais humilde de seus filhos Ansiedade alguma que lhe perturbe a paz de espírito Nenhuma alegria que possa ter Nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios Sem que seja observada pelo Pai Celeste Ou sem que lhe atraia o imediato interesse Ele cura os que estão desanimados E trata de seus ferimentos As relações entre Deus e cada pessoa São tão particulares e íntimas Como se não existisse nenhuma outra Por quem lhe houvesse dado seu bem amado filho Jesus disse Naquele dia Vocês farão pedidos em meu nome E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês Fui eu que os escolhi Assim o Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome Orar em nome de Jesus, porém É mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e fim da oração É orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus Ao mesmo tempo que cremos nas suas promessas Descansamos em sua graça E fazemos suas obras Deus não espera que nos tornemos eremitas ou monges Que nos afastemos do mundo Com o objetivo de nos consagrar a práticas de piedade Nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo Dividir-se entre o monte da oração E o convívio das multidões A pessoa que não faz outra coisa se não orar Ou em breve deixará essa prática Ou suas orações acabarão se tornando formais e rotineiras Quando os homens se retiram da vida social Param de cumprir seus deveres cristãos E levar sua cruz Quando deixam de trabalhar com zelo pelo mestre Que com tanto amor por eles trabalhou Perdem o objetivo essencial da oração Não sendo mais estimulados às devoções Suas preces se tornam pessoais e egoístas Não podem orar a respeito das necessidades humanas Ou da edificação do reino de Cristo Rogando forças para o trabalho Ao nos privarmos da alegria de nos reunir uns com os outros Para fortalecimento e ânimo no serviço do Senhor Nosso prejuízo será grande As verdades de sua palavra Perdem o vigor e a importância para nós O coração deixa de ser iluminado E comovido por sua santificadora influência A espiritualidade declina Perdemos muito em nossas relações como cristãos Devido à falta de simpatia de uns para com os outros Aquele que se fecha em si mesmo Não está preenchendo o lugar que lhe foi designado pelo Senhor O devido cultivo dos traços sociais de nossa natureza Nos leva a ter simpatia pelos outros Sendo um meio de nos desenvolver e tornar mais fortes Para o serviço de Deus Se os cristãos cultivassem maior convivência entre si Falando do amor de Deus e das preciosas verdades da redenção Seu próprio coração seria abrandado Ao mesmo tempo que levaria um conforto uns aos outros Devemos aprender diariamente de nosso Pai Celeste Buscando nova experiência de sua graça Assim, desejaremos falar acerca de seu amor E nosso ânimo e fervor crescerão Se pensássemos e falássemos mais em Jesus E menos em nós mesmos Teríamos muito mais de sua presença Se pensássemos em Deus Ao menos tantas vezes Quantas vemos as suas demonstrações de cuidado por nós Poderíamos tê-lo sempre presente em nossa mente Alegrando-nos em falar a seu respeito E em louvá-lo Falamos sobre as coisas temporais Porque nos interessamos por elas Falamos em nossos amigos Porque os amamos Com eles partilhamos as dores e alegrias Temos, no entanto, razões infinitamente maiores Para amar mais a Deus Do que aos nossos amigos terrestres Deveria ser a coisa mais natural do mundo Dar-lhe o primeiro lugar em nossos pensamentos Falar de sua bondade e de seu poder Ao conceder-nos tão preciosos dons Não era vontade de Deus Que eles ocupassem de tal forma Nossa mente e coração Que nada nos restasse para lhe dar Os dons nos devem, ao contrário Fazer lembrar sempre dele Ligando-nos com laços de amor e gratidão Ao celeste benfeitor Vivemos muitos apegados à terra Ergamos o olhar para a porta aberta Do santuário no céu Onde a luz da glória de Deus Resplandece na face de Cristo O qual pode, hoje e sempre Salvar os que vão a Deus por meio dele Devemos louvar mais a Deus Pela sua bondade E pelas suas maravilhas Para com os filhos dos homens Nossas orações não deviam se resumir Só em pedir e receber Não pensemos sempre em nossas necessidades Sem nunca nos importar com os benefícios recebidos Não oramos muito Mas somos ainda mais pobres Em nossas ações de graças Continuamente recebemos as misericórdias de Deus E no entanto Quão pouco lhe expressamos nosso reconhecimento E o louvamos pelo que tem feito por nós O Senhor instruiu antigamente os israelitas Quando se reuniam para seu culto Ali na presença do Eterno O nosso Deus Vocês e as suas famílias Comerão da carne dos sacrifícios E ficarão alegres Porque Deus abençoou Todo o trabalho de vocês Aquilo que fazemos Para a glória de Deus Deve ser feito com alegria Hinos de louvor e ações de graças Não com tristeza e aspecto sombrio Nosso Deus é Pai misericordioso e amorável Servi-lo não deve ser considerado Um exercício cansativo e triste Deve ser uma alegria adorar o Senhor E tomar parte em sua obra Deus não quer que seus filhos Para quem ofereceu tão grande salvação Ajam como se ele fosse um patrão duro e exigente Ao contrário É o melhor amigo deles E espera que quando o adorem Possa estar com eles Para os abençoar e confortar Enchendo-lhes o coração de alegria e amor O Senhor deseja que seus filhos encontrem conforto em seu serviço Achando mais prazer do que fadiga em seu trabalho Deseja que aqueles que o buscam Para lhe prestar adoração Levem consigo pensamentos preciosos Acerca de seu cuidado e amor Podendo ser, desse modo Animados em todas as ocupações da vida diária E receber graça para lidar sincera e fielmente em todas as coisas Precisamos nos reunir em torno da cruz O Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações De nossas conversas E de nossas mais gratas emoções Devemos conservar em mente Todas as bênçãos que recebemos de Deus E ao compreendermos o grande amor que ele nos tem Iremos sentir-nos atraídos a confiar Tudo as mãos que foram por nós Gravadas na cruz A alma pode subir para mais perto do céu Nas asas do louvor Deus é adorado com hinos e músicas Nas cortes celestes Ao exprimir-lhe nossa gratidão Estamos nos aproximando do culto Que lhe é prestado pelas hostes celestes Aquele que me traz ofertas de gratidão Esse me honra Cheguemos, pois, com reverente alegria A nosso Criador Com ações de graças E voz de melodia Forte vez do culto Amém. 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 Há muitos, especialmente entre os que são novos na vida cristã, que às vezes são perturbados por dúvidas. A Bíblia apresenta muitas coisas que não podem ser explicadas, nem mesmo ser compreendidas. E Satanás se utiliza delas para abalar a fé dessas pessoas nas Escrituras como revelação de Deus. Elas perguntam, como saber qual é o caminho verdadeiro? Se a Bíblia é na verdade a palavra de Deus, como poderei libertar-me dessas dúvidas e incertezas? O Senhor nunca pede que creamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre as quais possamos fundamentar a fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E são muitos esses testemunhos. Deus, entretanto, não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar encontrarão oportunidade. Mas os que desejam realmente conhecer a verdade poderão achar grande quantidade de provas onde apoiar sua fé. É impossível a mente mortal compreender o caráter e as obras do infinito em toda sua grandeza. Ao mais esclarecido entendimento, à mente mais educada, esse santo ser terá de permanecer sempre envolto em mistério. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não o conhece. O apóstolo Paulo exclama, Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos os seus conhecimentos e sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Embora nuvens de escuridão estejam ao redor dEle, Justiça e juízo são a base do seu trono. Ao compreendermos a conduta de Deus para conosco e os motivos que o levam a agir, podemos ser levados a reconhecer amor e misericórdia sem limites, unidos a um poder infinito. Dentre todos os seus propósitos, podemos compreender aquilo que é necessário ao nosso bem. Quanto ao mais, devemos confiar ainda naquele cuja mão é onipotente e cujo coração está repleto de amor. A palavra de Deus, como o caráter de seu divino autor, apresenta mistérios que não poderão jamais ser perfeitamente compreendidos por criaturas finitas. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios demasiado profundos para serem explicados ou mesmo entendidos inteiramente pela mente humana. Não temos, porém, motivos para duvidar da palavra de Deus pelo fato de não podermos compreender todos os seus mistérios. No mundo natural que nos cerca, convivemos continuamente com mistérios que não podemos penetrar. Mesmo as mais simples formas de vida apresentam problemas que o mais sábio dos filósofos é impotente para explicar. Por toda parte, há maravilhas que escapam à nossa percepção. Deveríamos, então, nos surpreender ao verificar que no mundo espiritual também existem mistérios que não podemos entender? Toda dificuldade está na debilidade e pequenez do espírito humano. Deus nos deu, nas Escrituras, suficientes provas de seu caráter divino e não devemos duvidar de sua palavra pelo fato de não podermos penetrar todos os seus mistérios. Diz o apóstolo Pedro que há nas Escrituras coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada e assim eles causam a sua própria destruição. As dificuldades das Escrituras têm sido insistentemente apresentadas pelos descrentes como um argumento contra elas. Ao contrário disso, porém, essas dificuldades constituem evidência poderosa de sua inspiração divina. Se elas apenas apresentassem a respeito do Senhor o que podemos facilmente compreender, se sua grandeza e majestade pudessem ser entendidas por seres limitados, então a Bíblia não apresentaria as indiscutíveis credenciais de autoridade divina. A própria grandeza e mistério dos temas expostos deveriam eles mesmos inspirar fé como sendo a palavra de Deus. A Bíblia revela a verdade de maneira tão simples e com tão perfeita adaptação às necessidades e desejos do ser humano que tem inspirado a admiração e encanto às pessoas mais cultas, ao mesmo tempo que habilita o humilde e ignorante a compreender o caminho da salvação. Apesar disso, essas verdades singelamente declaradas se prendem a assuntos tão elevados, de alcance tão vasto, tão infinitamente além da capacidade de compreensão humana que não as podemos aceitar se não pelo fato de haverem sido apresentadas por Deus. É assim que nos é exposto o plano da salvação, de modo que todas as pessoas possam ver os passos que devem dar em arrependimento para com Deus e fé para com Nosso Senhor Jesus Cristo a fim de salvar-se pela maneira indicada por Deus. Sob essas verdades tão facilmente compreendidas encontram-se mistérios que são o esconderijo de sua glória, mistérios que estão além do alcance de nossa capacidade de investigação. Eles inspiram, no entanto, reverência e fé ao sincero pesquisador da verdade. Quanto mais ele investiga a Bíblia, tanto mais profunda se torna a sua convicção de que ela é a palavra do Deus vivo e a razão humana se dobra diante da majestade da revelação divina. Reconhecer que não podemos compreender inteiramente as grandes verdades da Bíblia é simplesmente admitir que a mente finita é incapaz de entender o infinito. E o homem, com seu limitado conhecimento, não pode compreender os desígnios do onisciente. Não podendo conhecer todos os mistérios de Deus, o incrédulo e o infiel rejeitam a palavra de Deus. Nem todos os que dizem crer na Bíblia estão livres de perigo a esse respeito. Diz o apóstolo, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração incrédulo que os leve a se afastar do Deus vivo. É correto examinar com profundidade os ensinos da Bíblia e investigar as profundezas de Deus até onde nos são reveladas nas Escrituras. Enquanto as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, as reveladas são para nós. O objetivo de Satanás, entretanto, é perverter a capacidade investigadora das pessoas. Um certo orgulho é misturado ao estudo da verdade bíblica de maneira que o homem fica impaciente e sente-se vencido quando não pode explicar como gostaria todas as partes da Escritura. Ele imagina ser muito humilhante e ter de reconhecer que não compreende a palavra inspirada. Não está disposto a esperar pacientemente até que o Senhor ache conveniente revelar-lhe a verdade. Acredita que sua sabedoria humana sem necessidade de ajuda é suficiente para capacitá-lo a entender a Bíblia. Quando não consegue, nega-lhe virtualmente a autoridade. É verdade que muitas teorias e doutrinas que o povo julga derivadas da Bíblia não se baseiam em seus ensinos sendo em realidade contrárias ao conceito geral da inspiração. Essas coisas têm sido causa de dúvida e perplexidade para muitos. No entanto, tal responsabilidade não cabe à palavra de Deus, mas ao fato de ter sido pervertida pelo homem. caso fosse possível aos seres criados atingir plena compreensão de Deus e suas obras, então, havendo chegado a esse ponto, não haveria para eles nada mais a descobrir quanto à verdade, nenhum progresso no conhecimento, nenhum desenvolvimento de mente ou coração. Deus deixaria de ser supremo? O homem, tendo atingido ao limite do conhecimento e das suas realizações, deixaria de progredir. Graças a Deus que não é assim. Ele é infinito. Nele se concentram todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por toda a eternidade os homens podem continuar sempre a investigar, a aprender sem que jamais se esgotem os tesouros de sua sabedoria, bondade e poder. Deus deseja que mesmo nesta vida as verdades de sua palavra continuem sempre se desdobrando perante seu povo. Existe apenas um meio de obter esse conhecimento. Só é possível compreender a palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito pelo qual ela foi dada. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus. E a promessa do Salvador a seus seguidores foi quando o Espírito de verdade vier ele os guiará em toda verdade pois vai receber o que eu tenho para dizer e dirá a vocês. Deus deseja que o homem exercite suas habilidades de raciocínio. O estudo da Bíblia fortalecerá e elevará a capacidade mental como nenhum outro. Convém entretanto tomar cuidado para não dar valor excessivo à razão a qual está sujeita a fraqueza e enfermidade humanas. Se não quisermos que as Escrituras se fechem ao nosso entendimento de modo que as mais claras verdades deixem de ser compreendidas devemos ter a simplicidade e a fé de uma criancinha estando dispostos a aprender com a ajuda do Espírito Santo. A consciência do poder e da sabedoria de Deus e de nossa incapacidade para compreender sua grandeza deve nos tornar humildes. Devemos abrir sua palavra com reverência e santo respeito como se estivéssemos em sua presença. Ao lermos a Bíblia a razão deve reconhecer uma autoridade superior a si própria e o coração e a inteligência devem se curvar perante o grande Eu Sou. Muitas coisas aparentemente difíceis ou obscuras Deus vai tornar claras e simples aos que desse modo procuram compreendê-las. Sem a direção do Espírito Santo porém estamos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou interpretá-las mal. Muitas vezes a leitura da Bíblia fica sem proveito e em muitos casos é mesmo nociva. Quando ela é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não se concentram em Deus ou não se acham em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida por dúvidas. A descrença se fortalece com o próprio estudo da Bíblia. O inimigo se apodera das ideias e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam por palavras e atos estar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar na compreensão das Escrituras. Não é seguro confiar em suas explicações. Os que pesquisam as Escrituras para encontrarem coerências não têm conhecimento espiritual. Com visão distorcida irão encontrar muitos motivos de dúvida e incredulidade em coisas que são, na verdade, claras e simples. Por mais que o disfarcem, a verdadeira causa da incredulidade é, em muitos casos, o amor ao pecado. Os ensinos e restrições da palavra de Deus não agradam ao coração orgulhoso, amante do pecado. Os que não se sentem dispostos a obedecer-lhe aos preceitos estão prontos a duvidar de sua autoridade. a fim de chegar à verdade, é necessário que tenhamos um sincero desejo de conhecê-la e um coração disposto a obedecer-lhe. E todos aqueles que com esse Espírito se propõem a estudar a Bíblia encontrarão incontáveis provas de que ela é a palavra de Deus. poderão obter através de suas verdades a compreensão que os tornará sábios para a salvação. Cristo disse se alguém quiser fazer a vontade dele esse conhecerá a respeito da doutrina. Em vez de discutir e especular acerca daquilo que não entende use a luz que você já possui e haverá de receber mais ainda. Cumpra pela graça de Cristo todo o dever que já conhece e será habilitado a compreender e cumprir sobre aqueles que ainda têm dúvidas. Há uma prova que está disponível a todos tanto do mais culto como do mais iletrado. a da experiência. Deus nos convida a verificar por nós mesmos a veracidade de sua palavra a fidelidade de suas promessas. Ele nos fala procure saber por você mesmo como o eterno é bom. Em lugar de confiar nas palavras de outros devemos provar por nós mesmos Ele garante peçam e receberão suas promessas serão cumpridas nunca falharam isso jamais acontecerá à medida que nos aproximamos mais de Jesus e nos alegramos na plenitude de seu amor nossas dúvidas e obscuridades irão desaparecer com a luz de sua presença diz o apóstolo Paulo que Deus nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu filho amado e todo aquele que passou da morte para a vida é capaz de confirmar que Deus é verdadeiro pode dar seu testemunho eu precisava de auxílio e o encontrei em Jesus toda necessidade foi suprida a fome de minha alma foi satisfeita agora a Bíblia é para minha revelação de Jesus Cristo você pode perguntar por que creio em Jesus eu respondo porque é para mim um divino salvador porque creio na Bíblia porque achei que ela é a voz de Deus falando ao meu coração podemos ter em nós mesmos o testemunho de que a Bíblia é verdadeira de que Cristo é o Filho de Deus sabemos que não temos nos pautado em fábulas artificialmente inventadas Pedro recomendava aos irmãos crescerem na graça e conhecimento de nosso senhor e salvador Jesus Cristo quando o povo de Deus está crescendo na graça vai constantemente obtendo uma compreensão mais clara de sua palavra descobrirá nova luz e beleza em suas sagradas verdades isto se tem comprovado na história da igreja em todos os séculos e assim será até o fim a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia claro pela fé podemos olhar em direção ao futuro confiando na promessa de Deus quanto ao desenvolvimento intelectual unindo as faculdades humanas às divinas e pondo toda nossa capacidade em contato direto com a fonte da luz podemos nos alegrar porque tudo que nos tem causado dificuldades em compreender as providências de Deus vai ficar claro para nós as coisas difíceis de entender serão explicadas onde nossa mente finita só descobria confusão e propósitos desconhecidos veremos a mais perfeita e bela harmonia o que agora vemos é como uma imagem confusa no espelho mas depois veremos face a face agora conheço somente em parte mas depois conhecerei assim como sou conhecido por Deus e sen ou 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 or ou Amém. Alegria no Senhor Amém. Filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor. Como Cristo revelou a nós o verdadeiro caráter do Pai, temos também de mostrar Cristo ao mundo, o qual desconhece seu amor terno e compassivo. Assim como tu me enviaste ao mundo, disse Jesus, eu também os enviei ao mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu estou neles e tu estás em mim, para que o mundo conheça que me enviaste. O apóstolo Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todos. Por meio de cada um de seus filhos, Jesus envia uma carta ao mundo. Se você é seguidor de Cristo, Ele manda através de você uma carta à família, à cidade, à rua em que mora. Ao habitar em você, Jesus deseja falar ao coração dos que não se acham relacionados com Ele. Talvez não leiam a Bíblia ou não escutem a voz que lhes fala em suas páginas. Não veem o amor de Deus manifestado em suas obras. Se, porém, você é um fiel representante de Jesus, talvez por seu intermédio sejam levados a compreender sua bondade, sendo atraídos a amá-Lo e servi-Lo. Os cristãos, como um farol, são colocados no caminho para o céu. Seu papel é refletir sobre o mundo à luz de Cristo que sobre eles incide. Sua vida e seu caráter devem ser de tal modo que, através deles, outros possam ter uma justa compreensão de Cristo e seu serviço. Se representamos a Cristo, faremos com que seu serviço se mostre mais atrativo, como na realidade é. Cristãos que acumulam sombras e tristezas em seu coração, que reclamam e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia de Deus e da vida cristã. Dão a impressão de que Deus não se alegra em ver seus filhos felizes, dando assim um falso testemunho de nosso Pai Celestial. Satanás exulta quando pode levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desânimo. Fica satisfeito em nos ver desconfiando de Deus, duvidando de sua boa vontade e poder de salvar-nos. Alegra-se em nos fazer pensar que as providências do Senhor têm por objetivo prejudicar-nos. Satanás procura representar o Pai Celeste como alguém sem compaixão nem piedade. Deturpa a verdade a seu respeito. Enche a imaginação de ideias errôneas a respeito do Senhor. Em vez de fixarmos nossa mente na verdade quanto ao Pai Celeste, muitas vezes nos demoramos nas falsidades de Satanás e desonramos a Deus, desconfiando dele e murmurando contra ele. Satanás busca tornar a vida religiosa sempre sombria. Deseja que nos pareça trabalhosa e difícil. Quando a vida do crente mostra essa espécie de religião, está confirmando, por sua incredulidade, a mentira de Satanás. Muitos, através da estrada da vida, pensam demais em seus erros, faltas e decepções, ficando com o coração cheio de amargura e desânimo. Durante minha estada na Europa, certa irmã que agia assim, achando-se profundamente angustiada, escreveu-me pedindo uma palavra de ânimo. Na noite seguinte à leitura de sua carta, sonhei que me achava num jardim. Alguém, que parecia o dono do local, ia me conduzindo por ele. Eu apanhava as flores e desfrutava seu aroma, enquanto essa irmã que ia ao meu lado me chamou atenção para algumas plantas espinhosas que lhe atrapalhavam o caminho. Ali estava ela, lamentando-se e afligindo-se. Não andava pela trilha seguindo o guia, mas ia pelo meio dos espinhos e cardos. Oh, lamentava ela, não é uma pena que esse belo jardim seja assim arruinado por espinhos. Então, o proprietário disse, não se importe com os espinhos, que só podem magoá-la. Colhe as rosas, os lírios e os cravos. Você já não teve experiências agradáveis em sua vida? Não tem experimentado momentos felizes em que seu coração saltou de alegria pela influência do Espírito de Deus? Voltando o olhar aos capítulos anteriores de sua existência, será que não vai encontrar algumas páginas agradáveis? Acaso as promessas de Deus, como flores perfumadas, não podem ser vistas a cada passo do seu caminho? E não permitirá que sua beleza e sua vidade encham o coração de prazer? Os cardos e espinhos servem somente para ferir e magoar. Se você não colhe nada além deles, reclamando muito dos seus problemas aos demais, não estará você, por desdenhar a bondade de Deus, impedindo aqueles que estão ao seu lado de caminharem pela estrada que conduz à vida? Não é sábio ficar recordando todas as dificuldades já vividas, injustiças e decepções e falar muito sobre elas, lamentá-las tanto que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma pessoa sem esperança acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombras no caminho dos outros. Graças a Deus pelos belos quadros que Ele nos tem apresentado. Juntemos todas as benditas promessas de Seu amor para que possamos contemplá-las continuamente. Alguns quadros que o Senhor deseja que contemplemos são O Filho de Deus, que deixou o trono do Pai, revestiu sua divindade com a natureza humana para resgatar o homem do poder de Satanás. O triunfo que obteve em nosso favor ao abrir para o homem a porta do céu, revelando aos olhos humanos a câmara onde a divindade manifesta sua glória. A raça caída, tirada do abismo da ruína em que o pecado a havia fundado e novamente colocada em ligação com o Deus infinito. E depois de resistir a divina prova, mediante a fé em seu Redentor, revestida da justiça de Cristo e exaltada ao seu trono. Quando temos a tendência de duvidar do amor de Deus e desconfiar de suas promessas, nós o desonramos e ofendemos o seu Santo Espírito. Quais seriam os sentimentos de uma mãe cujos filhos estivessem sempre se queixando dela como se ela não os quisesse ver felizes? Quando seu maior amor era dar-lhe todo o conforto e bem-estar? Suponhamos que os filhos duvidassem de seu amor. Por certo, isso iria partir-lhe o coração. Como se sentiria qualquer pai se os filhos agissem desse modo com ele? E como nos há de considerar o Pai Celeste quando duvidamos do amor que nos tem? Esse amor que o levou a dar seu filho unigênito a fim de que pudéssemos viver? Escreve o apóstolo Ele não deixou de entregar nem o próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu próprio filho, será que não nos dará todas as coisas? Entretanto, quantas pessoas, por ações ou por palavras, estão dizendo O Senhor não fala isso a mim, talvez ame a outros, mas não a mim. Tudo isso prejudica a você mesmo, pois toda palavra de dúvida que você profere é um convite às tentações de Satanás. Sua tendência para duvidar será fortalecida, afastando os anjos celestiais. Quando você se sentir tentado por Satanás, não deixe escapar uma única palavra de dúvida, nenhuma palavra sombria. Se preferir abrir a porta às suas sugestões, a mente se encherá de desconfiança e rebeldia. Se você externar seus sentimentos, toda dúvida que manifestar não somente terá sua reação sobre você mesmo, mas será uma semente que germinará e dará fruto na vida dos outros. Talvez seja impossível destruir a influência das palavras que você proferiu. Possivelmente você se recupere dos assaltos do tentador e de suas artimanhas, mas outros que tenham sido influenciados por você, talvez não possam libertar-se das dúvidas que lhes foram sugeridas. Como é importante que somente saia de nossos lábios o que promove vida e força espirituais. Os anjos estão atentos para ouvir a espécie do testemunho que você está dando ao mundo acerca do Divino Mestre. Que sua conversação tenha como alvo principal aquele que vive para interceder por nós perante o Pai. Ao pegar na mão de um amigo, esteja em seus lábios um louvor a Deus. Isso há de atrair seus pensamentos para Jesus. Todos passam por provações, por desgostos quase insuportáveis, por tentações difíceis de resistir. Não conte suas aflições aos semelhantes, também mortais, mas leve tudo a Deus em oração. Tome como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Você pode fazer muito para iluminar a existência de outros, para fortalecer seus esforços através de palavras de esperança e santa alegria. Há muitos indivíduos de valor que são terrivelmente assaltados por tentações, prestes a desanimar no conflito entre o próprio eu e os poderes do mal. Não os desencoragem em suas difíceis lutas. Ofereça-lhes palavras de ânimo e esperança que os incentivem a prosseguir no caminho. Assim, a luz de Cristo brilhará através de você. Nenhum de nós vive para si. Pela influência que exercemos inconscientemente, outros podem se sentir animados e fortalecidos ou ficar desanimados e alienados de Cristo e da verdade. Muitos possuem uma ideia errônea da vida e do caráter de Cristo. Pensam que ele não mostrava calor e animação, que era sério, áspero, melancólico. Em muitos casos, toda a experiência religiosa se resume num colorido sombrio por causa dessa visão. Fala-se muitas vezes que Jesus chorou, mas que jamais foi visto sorrindo. Nosso Salvador foi efetivamente um homem de dores, experimentado nos trabalhos, pois abria o coração a todos os sofrimentos humanos. Mas, se bem que sua vida fosse cheia de abnegação, dificuldades e cuidados, ele não se abatia. Sua fisionomia não expressava desgosto ou descontentamento, mas sempre mostrava inalterável serenidade. Seu coração era uma fonte de vida. Onde quer que fosse, levava descanso e paz, contentamento e alegria. O Salvador era profundamente sério e intensamente zeloso, mas nunca se mostrava sombrio ou enfadado. A vida dos que o imitam deve se revestir de propósitos fervorosos. Eles revelarão profundo sentimento de responsabilidade. Não serão levianos. Não demonstrarão alegria parulhenta. Nem farão gracejos de mau gosto. Entretanto, a religião de Jesus proporciona muita paz. Não extingue o brilho da alegria. Não restringe o prazer. Nem oculta uma fisionomia radiante e sorridente. Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E uma vez que seu amor domine nosso coração, havemos de seguir-lhe o exemplo. Enquanto deixarmos que permaneçam na lembrança os atos desagradáveis e injustos de outros, poderá nos parecer impossível amá-los como Cristo nos ama. Se, porém, nossos pensamentos se fixarem no extraordinário amor de Cristo para conosco, esse mesmo espírito irradiará de nós para os nossos semelhantes. Nossa parte é amar e respeitar uns aos outros, apesar das faltas e imperfeições que não podemos deixar de notar neles. Devemos ser pacientes e bondosos para com as faltas do próximo. Isso destruirá em nós todo o egoísmo mesquinho, tornando-nos generosos. Diz o salmista, confie no Deus eterno e faça o bem. More com toda a segurança na terra prometida. Confie no Deus eterno. Cada dia tem suas preocupações, trabalhos e dificuldades. Ao nos encontrarmos uns com os outros, todos nos sentimos inclinados a falar de nossas dificuldades e provações. Damos lugar a tantas aflições emprestadas, permitimos a invasão de tantos temores, expressamos tamanho peso de ansiedades, que seria possível supor que não temos um Salvador compassivo e amorável, pronto a ouvir todas as nossas petições e a ser para nós um auxílio bem presente em todas as nossas necessidades. Há pessoas que andam sempre com medo e em busca de aflições. Estão cercadas cada dia das provas do amor de Deus. Desfrutam diariamente as liberalidades de sua providência. Não prestam atenção, entretanto, nas bênçãos presentes. Sua mente ocupa-se continuamente com alguma coisa desagradável que poderia acontecer. Ou então, é qualquer coisa real que, embora pequenina, as torna cegas aos muitos motivos que têm para serem agradecidas. As dificuldades que enfrentam, em vez de as direcionar para Deus, única fonte de auxílio que possuem, as separam dEle, pois provocam desassossego e queixas. Acaso faz bem sermos incrédulos? Por que deveríamos ser ingratos e desconfiados? Jesus é nosso amigo. Todo o céu se acha interessado em nosso bem-estar. Não devemos permitir que os problemas e dificuldades de cada dia nos deixem ansiosos e tornem tristes o semblante. Se assim agimos, teremos sempre algum motivo para ficar aborrecidos e tristes. A ansiedade para nada serve a não ser para nos deixar tristes e para consumir nossas energias sem nos dar qualquer ajuda para suportar as provas. Talvez os negócios possam lhe causar preocupações com perspectivas cada vez mais sombrias e você esteja ameaçado de uma perda. Entretanto, não se desanime. Entregue ao Senhor suas preocupações e permaneça calmo e satisfeito. Peça sabedoria para dirigir seus negócios de modo prudente, podendo evitar assim o prejuízo e o desastre. Faça tudo o que for possível a fim de conseguir resultados favoráveis. Jesus prometeu o seu auxílio, mas não dispensa nossos esforços. Quando, ao entregar seus cuidados ao Senhor, você houver feito o melhor possível de sua parte, aceite alegremente os resultados. Não é vontade de Deus que seu povo ande curvado ao peso dos problemas. Entretanto, o Salvador não nos engana. Ele não promete. Não tenha medo. Sua estrada está livre de perigos. Ele sabe que há provações e dificuldades e é sincero conosco. Não propõe tirar seu povo de um mundo de males e pecados, mas indica-lhe o refúgio infalível. Sua oração em favor dos discípulos foi, Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do diabo. No mundo, diz ele, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. No sermão do monte, Cristo ensinou preciosas lições aos discípulos quanto à necessidade de confiar em Deus. Esses ensinos tinham por objetivo animar seus filhos através de todos os séculos, chegando até nós repletos de instrução e conforto. O Salvador apontou a seus seguidores as aves do céu, entoando suas canções de louvor, livres de preocupações, pois não semeiam nem colhem. No entanto, o grande Pai supre suas necessidades. Jesus pergunta, Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? O grande provedor dos homens e animais abre as mãos e atende as necessidades de todas as suas criaturas. Não coloca as aves do céu numa posição inferior ao seu cuidado. Não lhes põe o alimento no bico, mas toma providências para satisfazer tudo o que elas necessitam. Cabe a elas apanhar as sementes que lhes são espalhadas. Precisam preparar o material para o seu ninho, Tanto quanto precisam alimentar os filhotes. E saem ao seu trabalho cantando, pois o Pai Celestial as alimenta. E vocês não valem muito mais do que elas? Não tem você, como adorador inteligente e espiritual, mais valor do que as aves do céu? Não irá o nosso Criador, o conservador de nossa existência, Aquele que nos formou a sua própria e divina imagem? Não irá ele prover nossas necessidades, se apenas confiarmos nele? Cristo apresentou a seus discípulos as flores do campo, Crescendo aos milhares, Resplandecendo na beleza singela que o Pai Celeste concedeu a elas, Como testemunho de seu amor aos homens. Ele disse, Vejam como crescem as flores do campo. A beleza e simplicidade dessas flores naturais São mais fantásticas do que todo o esplendor de Salomão. Os mais ricos enfeites criados pelos mestres da arte Não se podem comparar com a graça natural E a magnífica beleza das flores criadas por Deus. Jesus garante, É Deus quem veste a erva do campo, Que hoje floresce e amanhã desaparece queimada no fogo. Então, é claro que Deus também investirá vocês, Que têm uma fé tão pequena. Se Deus, o divino artista, Dá as singelas flores que num dia perecem, Suaves e variadas cores, Com o maior não será o cuidado que ele dedica aos que foram criados a sua própria imagem. Esta lição de Cristo é uma repreensão à ansiedade, Às perplexidades e à dúvida do coração que tem falta de fé. O Senhor deseja ver felizes todos os seus filhos em paz e obediência. Ele prometeu, Deixo com vocês a minha paz. A minha paz lhes dou, Não como o mundo costuma dar. Não se preocupem, nem tenham medo. Estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, E a alegria de vocês seja completa. A felicidade que se busca por motivos egoístas, Fora do caminho do dever, É volúvel, caprichosa e transitória. Logo se vai, deixando no coração uma sensação de isolamento e pesar. No serviço de Deus, porém, há satisfação e alegria. O cristão não tem de andar por caminhos incertos. Não é abandonado aos desgostos e decepções. Ainda que não nos sejam dados os prazeres desta vida, Podemos assim mesmo sentir-nos felizes por esperar a vida eterna. Mesmo aqui, os cristãos podem desfrutar a alegria da comunhão com Cristo. Podem possuir à luz do seu amor o perpétuo conforto de sua presença. Cada passo da vida pode nos levar mais perto de Jesus. Pode nos trazer uma mais profunda experiência de seu amor, Conduzindo-nos um passo mais próximo do bendito lar de paz. Não rejeitemos, pois, nossa confiança, mas tenhamos firme certeza, mais firme que nunca. Até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará até o fim. Olhemos para os marcos memoráveis que nos recordam o que o Senhor tem feito Para nos confortar e salvar da mão do destruidor. Conservemos sempre vivas na memória todas as ternas misericórdias que Deus tem demonstrado para conosco. As lágrimas por ele enxugadas, as dores que suavizou, as ansiedades que desvaneceu, Os temores que dissipou, as necessidades que supriu, as bênçãos que concedeu. E fortaleçamos-nos assim para enfrentar tudo o quanto nos aguarda no restante de nossa peregrinação. Não podemos senão esperar novas dificuldades na luta que está para vir. Mas podemos olhar ao passado da mesma maneira que o futuro e dizer Até aqui nos ajudou o Senhor. Como os teus dias será a tua força. As provações não serão maiores que as forças dadas a nós para suportá-las. Levemos adiante, pois, nossa tarefa. Onde quer que a encontremos, Crendo que seja o que for que acontecer, Nos será concedida força proporcional à provação. E, afinal, as portas do céu vão se abrir para dar entrada aos filhos de Deus. O Rei da Glória pronunciará as palavras que soarão aos seus ouvidos como melodia maravilhosa. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, os reinidos receberão as boas-vindas, as moradas que Jesus agora está preparando para eles. Seus companheiros não serão mais as criaturas vis da terra, os mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos. Mas conviverão com os que venceram a Satanás e, por meio da graça divina, formaram um caráter perfeito. Toda tendência ao pecado, toda imperfeição que aqui os aflige, terá sido removida pelo sangue de Cristo. A excelência e o resplendor de sua glória, muito superiores ao brilho do sol, são comunicados para eles. E se irradia deles beleza moral e perfeição de caráter, de valor incomparavelmente superior à glória externa. Encontram-se irrepreensíveis perante o grande trono branco, compartilhando a dignidade e os privilégios dos anjos. Em vista da gloriosa herança que lhe poderá pertencer, que lhe dará o homem em recompensa de sua alma. Ainda que seja pobre, possui em si mesmo uma riqueza e uma dignidade que o mundo não pode oferecer. O ser humano liberto e purificado do pecado, com todas as suas nobres faculdades consagradas ao serviço de Deus, é de inestimável valor. Há muita alegria no céu, na presença de Deus e dos santos anjos, quando um pecador é resgatado. A alegria expressa em cânticos de santo triunfo. A alegria expressa em cânticos de santo triunfo.